Vamos, então, retomar. Peço que os colegas que estão no café retomem aqui seus lugares, para que nós iniciemos aqui a ordem do dia dessa 60ª reunião plenária do CalBrasil. O item 6.1 é a devolução do pedido de vista do conselheiro Renato Nunes, que aprecia o projeto de resolução que institui procedimento para a realização de desagravo público no âmbito do Cal. Já ontem, na revisão da pauta, conversamos um pouco sobre isso, o colega Renato trouxe uma proposta, eu passo a palavra para o próprio colega Renato Nunes, informar ao plenário. Por favor, Renato. Boa tarde, colegas. Na verdade, eu não estou assinado a escrito, porque não me parece adequado. O assunto trata-se do seguinte, como todos se lembram, a proposta recebeu uma série, a proposta apresentada pela Comissão de Ética, quanto ao assunto do desagravo, recebeu uma série imensa de destaques e opiniões que implicaram em uma grande discussão. E eu percebi que essa grande discussão não ia chegar a um bom termo e não ia se concluir nada naquilo. Então, eu pedi vista para examinar o processo, em conjunto com as pessoas que haviam feito as questões, principalmente a conselheira Gislaine. E acontece que, neste mês que eu teria como prazo regimental de devolver o processo, não foi possível fazer essas reuniões. Então, eu estou solicitando ao plenário a extensão de mais um mês em meu poder, esse assunto, para que eu possa fazer a realização desses contatos, desses acordos. Então, na verdade, eu não estou entregando, estou pedindo mais um prazo, o alongamento no prazo de vistas conforme o regimento. É isso, presidente. Perfeito, Renato. Então, se todos no plenário concordarem, como não se trata de uma matéria com data fatal, se o plenário concordar, trataremos em mais um mês esse assunto e voltará na plenária de dezembro. Pode ser? Todos concordam? Então, obrigado, Renato. Perfeitamente. Obrigado a todos. Muito obrigado. Um momento, por favor. Colegas, eu acho que na súmula, ou, desculpa, na ata dessa nossa reunião, poderia constar o artigo 103 do Regimento Geral, inciso 2, que é o que efetivamente permite que a gente faça esse adiamento. Então, a gente, em geral, é o pedido por escrito, o conselheiro Renato preferiu fazer verbalmente, mas isso está coberto pelo artigo 103 do Regimento Geral, inciso 2, que eu acho que poderia, então, constar na súmula, dando uma maior substância para esse ato que a gente está agora aprovando aqui no Conselho. Obrigado, Gislaine. Então, para ficar adequado, eu peço que a assessoria prepare a requisição, a solicitação, e submeta ao colega Renato Nunes para que fique o registro por escrito, como deve ser. Colega Napoleão? Bom, o que eu entendo é que seria um segundo pedido de vista. É, adiamento. Adiamento do primeiro pedido de vista. Então, regimentalmente, ainda haveria a possibilidade de um segundo pedido de vista. Não é isso? Sim. Sim. Tá. Você vai para isso. Colega Renato. Eu queria acrescentar que, na verdade, um dos motivos pelos quais eu não trouxe nada escrito é que ainda não há um processo montado. São só... Há uma juntada das... Primeiro, da manifestação da Comissão de Ética e alguns documentos que vierem anexos. Então, não há um processo onde eu pudesse anexar uma declaração. Eu acho que esse encaminhamento que está proposto pela colega Gislaine resolve isso e podemos, daí, partir para formar o processo. Obrigado, Renato. Obrigado, colegas. Então, vamos adiante. Item 6.2. Projeto de deliberação plenária que aprova o sistema de acreditação de curso de arquitetura e urbanismo do CalBrasil. Por isso, da Comissão de Ensino e Informação, eu passo a palavra ao colega Geraldine para encaminhar o assunto. Por favor, Geraldine. Obrigado, presidente. Boa tarde a todos. Nós já temos falado há algum tempo sobre a implementação de um programa de acreditação de cursos no âmbito do CAL. Esse tema tem sido objeto dos nossos planos de trabalho da Comissão de Ensino nos últimos anos. Nós já investimos uma boa parte do tempo dos conselheiros nas reuniões da comissão e também recursos financeiros na contratação de uma consultoria que nos ajudou a compreender melhor como funciona o processo de acreditação mundo afora. E também nós conseguimos tirar proveito, vamos dizer assim, nos apropriarmos do conhecimento e da expertise de alguns conselhos, algumas organizações profissionais que já afirmamos memorando de entendimento, em especial com os britânicos do Riba, que têm um sistema de acreditação que já funciona há alguns anos, inclusive eles são responsáveis pela implementação em conjunto com a Unesco, do Sistema da União Internacional dos Arquitetos, da UIA. Nosso colega, membro também da Comissão de Ensino, o conselheiro Fernando Diniz já participou de alguns debates e discussões e também reuniões técnicas com os colegas do NAAB, do ENICARB, do EIA, que são as organizações norte-americanas que também têm um sistema de acreditação de cursos implementados naquele país. Então, com todo esse cenário, nós já temos condições e massa crítica, sem poder também deixar de citar aqui importantíssimo o nosso sistema de acreditação do Mercosul, que é o Sistema Mercosul, o qual é coordenado na área de arquitetura pelo nosso colega, conselheiro Fernando Costa, aqui presente. Então, com todo esse cenário, nós trazemos para conhecimento do plenário e esperamos que nós consigamos aprovar a implementação de um sistema de acreditação de cursos, que é uma grande expectativa da nossa contribuição para a melhoria da qualidade dos cursos de arquitetura e urbanismo no país. Então, a nossa apresentação de hoje, ela traz um pouco do que é um sistema de acreditação, como ele funciona mundo afora, e como seria o nosso sistema de acreditação nacional que pudesse, ao final, outorgar um selo de qualidade àqueles cursos de reconhecida qualidade no país. Então, nós sabemos também que há um crescimento, um grande crescimento na oferta de cursos em nosso território nacional, é espantoso a evolução, desde a criação, a implementação do CAL até os dias de hoje, e nós sabemos também que esse sistema de acreditação, ele poderá contribuir de forma bastante significativa para que os cursos se mobilizem, se movimentem, no sentido de melhorar as suas condições de oferta para poderem obter, ao final, o selo de acreditação do CAL. Há exemplo do que já acontece em outros conselhos, organizações congêneres no país. Então, peço que possamos passar a apresentação, por gentileza. Quem está conduzindo a Ana? Você? Então, vamos lá. Então, a acreditação é um processo de avaliação externa que ele credencia, ele dá crédito àquele curso. Ele é diferente do reconhecimento, o reconhecimento, no nosso caso aqui brasileiro, ele é feito pelo sistema governamental, pelo MEC, através do INEP, que é o Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais. Então, o INEP é quem tem a competência legal para autorizar, reconhecer e renovar o reconhecimento dos cursos no país. A nossa proposta é que a gente construa um sistema de acreditação, em que a gente dá o crédito, que a gente credencia aquela instituição, reconhece aquela instituição, aquele curso, como um curso de qualidade. Nos Estados Unidos, ele é oferecido, na maioria das vezes, por organizações independentes, a um alto custo, não tem nenhuma ligação governamental. Na Europa, a gente também identificou algumas organizações semelhantes. Pode passar. Essas são os sistemas de acreditação existentes hoje no mundo. O da Unesco, da UIA, que é implementada pelos britânicos, pelo RIBA, o NAAB norte-americano, o Acordo de Câmbia, da região do Pacífico, e o sistema Arcosul, que já tem aí alguns anos em funcionamento. Já temos aqui no Brasil, se não me falha a memória, 14 cursos, mas o primeiro foi 14, não foi, Fernando? Oito, atualmente? Oito cursos acreditados no Brasil, e mais alguns na Argentina, Uruguai e Paraguai. Pode passar. Então, essas são as agências existentes de acreditação, da Colômbia, do Chile, Argentina, Venezuela, Paraguai e Equador. Essas, todas elas, fazem parte também desse sistema Arcosul, como convidadas ou como agregadas ao sistema. Pode passar. Esse é o modelo existente do selo da OAB, que também é um processo de acreditação. Então, vocês podem ver ali na tabela abaixo que o programa de acreditação da OAB, chamado selo OAB Recomenda, ele começou no ano de 2001, quando existiam 380 cursos de direito no país, 176 já tinham sido avaliados pela OAB, e, na época, 52 cursos tiveram a outorga do selo, que correspondia, naquela altura, a 13%. Com a evolução dos cursos, em 2011, eles passaram a ter 1.210 cursos de direito no país, sendo 790 reconhecidos pela OAB, e 89 apenas com o selo de qualidade, o que representava, em 2011, apenas 7% dos cursos de direito no país. Pode passar. As justificativas são muitas, como vocês podem ver, não vou me deter na leitura delas, mas, assim, a principal é a questão da crescente expansão de cursos e da necessidade de buscar, da busca da qualidade, e do reconhecimento da qualidade. Nós sabemos que o sistema educacional, que tem a competência de fazer o reconhecimento dos cursos, ele não tem condições suficientes de verificar a qualidade. À medida que o tempo tem passado, nós observamos que o instrumento de avaliação, ele perde os principais indicadores de qualidade, e ele não tem condições de avaliar, nas respectivas áreas, aquilo que são indicadores mínimos de qualidade para cada uma das áreas. E nós temos, então, trabalhado na perspectiva de construir os nossos indicadores de qualidade específicos da área de arquitetura, e que a gente possa também ter condições de colocar ali aquilo que nós entendemos, enquanto conselho profissional, o que é um curso de qualidade que vai formar um bom profissional. Pode passar? Então, esses são os princípios do nosso sistema, transparência, ética, alto nível de profissionalismo, conduzido por uma comissão de avaliadores com experiência, autonomia entre a nossa estrutura e o conselho, no que se refere às decisões da acreditação, a adoção de um processo de avaliação compreendendo a totalidade do curso, considerar o contexto institucional, o projeto pedagógico, recursos humanos e as condições de oferta, a ênfase ao aprendizado, mais ao aprendizado do que os requisitos qualitativos documentais, os critérios e procedimentos claros, consistentes, o respeito às metodologias e abordagens locais, abordagens inovadoras, experimentais, enfatizar a visita e o relatório de autoavaliação do curso, a possibilidade do amplo acesso da instituição avaliar as etapas e as possibilidades de resposta, e ter um caráter educativo, mostrar quais são as boas instituições de ensino de arquitetura e urbanismo e por que são. Pode passar? Então, a nossa proposta de estrutura, que nós estamos chamando atualmente de agência de acreditação de cursos, que teria como sigla Acredita, ela tem uma estrutura de um colegiado de acreditação, um colegiado consultivo, teria para o suporte do seu funcionamento uma assessoria de temas educacionais, que a gente tem discutido dentro da estrutura do CAL, e um comitê avaliador, que hoje nós temos já uma relação de especialistas que capacitamos em 2014 e 2015. Então, esses especialistas foram chamados através do edital, que foi aberto, inicialmente com 26, e atualmente com 14 ou 15 ativos fazendo a elaboração das manifestações técnicas. Esses especialistas poderiam, então, ser aproveitados e capacitados também para fazer as visitas em loco do sistema de acreditação. Pode passar. Então, o colegiado de acreditação, ele teria uma estrutura do CAL-BR, com dois membros indicados pela Comissão de Ensino, dois membros indicados pela Comissão de Exercício Profissional, um membro da Associação Brasileira de Ensino de Arquitetura e Urbanismo, e mais um indicado pelo CEAL. E também esperamos contar com a participação de um representante do sistema educacional. O colegiado consultivo teria essa estrutura, o membro indicado pela CEF, que coordenaria o colegiado, e os representantes dessas organizações que hoje compõem o sistema educacional brasileiro. MEC, através da Coordenação Nacional da Avaliação da Educação Superior, a CONAIS, do CNE, que é o Conselho Nacional de Educação, cada uma com um representante, a ANDIFES, que é o Sindicato das Instituições Federais de Ensino Superior, e o Conselho de Reitores das Universidades Brasileiras, com mais um representante. Pode passar. Acessoria de temas educacionais. Pode passar. Ela teria uma... Desculpa, volta, Ana. Volta. Ela tem como competência a organização interna, o funcionamento, enfim, a equipe técnica dentro da estrutura do CAL, que vai conduzir o desenvolvimento do processo de avaliação, a parte mais administrativa, técnica. Pode passar. Teremos o comitê avaliador, com o núcleo de avaliadores, que teriam esses critérios que nós colocamos aí embaixo, ou seja, a graduação em um curso de arquitetura e urbanismo reconhecido, o registro no CAL, a docência em curso de arquitetura com pelo menos 10 anos de experiência comprovada, e 10 anos de experiência profissional em qualquer uma das áreas de atribuição estabelecidas pela Lei nº 12.000, a titulação acadêmica ou reconhecimento público pela obra da arquitetura, urbanismo, paisagismo, o reconhecimento público de atuação qualificada profissional na área de arquitetura ou correlata, e, preferencialmente, uma experiência prévia como avaliador do INEP ou do Sistema ArcoSul, o que já qualifica conhecer o sistema educacional. Pode passar. Então, essa é a sequência de funcionamento do processo. Então, primeiro, as instituições que desejarem se inscrevem, então não é obrigatório, as instituições que tiverem o interesse em ter o selo de qualidade se inscrevem no CAL, depois passam por um processo de autoavaliação, a própria instituição verificando o que contempla, como é o seu cenário atual, depois passa por uma visita em loco, ou seja, recebe os especialistas do CAL e um técnico da nossa estrutura para poder verificar as condições de funcionamento do curso, depois um relatório conclusivo, e se o curso atendeu os requisitos, se foi reconhecida a sua qualidade, vem para o CAL para poder ter a outorga do selo. Pode passar. Então, os critérios para a candidatura que nós entendemos na comissão de ensino seriam estar em condição regular junto ao Ministério da Educação, apresentar nota 4 de um máximo de 5, ou superior no conceito preliminar de curso, no CPC do MEC, em uma das três últimas edições dos ciclos avaliativos, que acontecem a cada três anos, ou seja, verificar dos últimos nove anos que o curso tenha obtido uma nota 4 ou superior. Ter mais de dez anos de funcionamento e oficialmente reconhecido pelo MEC há pelo menos cinco. Ter o cadastro no CAL-BR, ter um coordenador arquiteto ativo no CICAL com RIT de cargo e função e estar importando as listas de egresso no CICAL. Ou seja, esses são os critérios para a candidatura. Então, fazendo uma rápida análise considerando o número atual dos 500 e poucos cursos existentes no país, nós verificamos que cursos que teriam nota 4 ou superior, independente da verificação dos outros critérios, seriam no máximo 60, que estariam aptos a pleitear o selo de qualidade do CAL. Nós entendemos que a nota 4 seria mínima, porque cursos com nota 3, nota 3 é o mínimo para o funcionamento dele. Então, se a gente exigir que a nota mínima é a 3, então a gente está exigindo um critério mínimo. E a nossa discussão é que a gente possa puxar a qualidade para cima, que os cursos que queiram, de fato, ter o selo de qualidade tenham, no mínimo, uma nota 4. Pode passar? Depois, a segunda parte é a autoavaliação, onde o curso se submete a um relatório de autoavaliação para verificar como atende as condições de acreditação, incluindo o projeto pedagógico, histórico do curso, descrição do quadro docente e discente, os conteúdos programáticos de disciplinas, carga horária, metodologia de ensino, forma de avaliação dos trabalhos de estrutura física. Então, essa é a verificação que o próprio curso faz, lá na sua casa, onde ele vai identificar os seus pontos positivos e negativos. Pode passar? Depois, ele recebe uma visita em loco, que nós estamos entendendo aí que a gente deva ter uma estrutura mais robusta do que as atuais equipes de avaliação que o MEC envia para as escolas. Atualmente, as comissões são formadas por dois especialistas, sendo que um deles é o coordenador e eles ficam durante dois dias visitando a instituição. Então, a nossa proposta é que a visita da comissão de avaliação em loco tenha mais profundidade para verificar o curso, então teria uma comissão maior e um tempo maior para ficar também. Então, é importante aqui registrar que isso gera um custo, mas que o sistema de acreditação, a nossa proposta, é que ele não seja gratuito. Então, a instituição que desejar ter o selo de qualidade, ela vai pagar ao CAL para que o CAL verifique as condições de qualidade do curso. Então, a ideia é que esse sistema seja, a partir de 2018, autossustentável. Então, que os recursos oriundos da inscrição no programa, no selo de acreditação, ele pague as despesas do próprio processo de acreditação. salvo no ano de 2017, que a nossa proposta é realizar um piloto em cinco instituições. Então, como a gente ainda não tem o processo testado e avaliado, nós bancaríamos essa primeira edição do piloto, e aí, a partir de 2018, ele segue pelas suas próprias pernas. Pode passar. A visita em loco teria esse roteiro básico. Então, o primeiro dia, reunião da comissão, avaliação do relatório e ajustes, encontro com o coordenador do curso e dirigentes da instituição, o encontro e apresentação à comunidade do curso, e, no período da tarde, visitas e instalações. No segundo dia, observação dos ateliês de projeto, aulas, seminários, outras atividades didáticas. No período da tarde, encontros com o corpo administrativo, professores, estudantes, e, principalmente, com os profissionais locais, visitando os escritórios, onde esses estudantes fazem, realizam estágio. No terceiro dia, uma apreciação da produção do curso, por intermédio dos trabalhos dos alunos, e, no período da tarde, a elaboração do relatório da visita pelos especialistas, e um encontro de fechamento com as atividades. Então, esse roteiro, ele segue, basicamente, o que é desenvolvido, atualmente, em outros processos de acreditação internacionais, e ele é mais amplo do que o processo nacional, que tem dois dias de duração apenas. Pode passar. Então, a visita tem os encontros, a apreciação dos trabalhos, as habilidades da produção prática acadêmica, também dos professores, a observação dos ateliês de projeto, das aulas, as reuniões da comissão de avaliação, e a confecção do relatório da visita. E, por fim, um encontro final com os representantes, coordenadores, professores, estudantes. Pode passar. Aí entramos nos critérios de avaliação. Então, eu queria aqui destacar para vocês que ainda temos que fazer um ajuste fino nos critérios de avaliação. A ideia é que esse processo piloto sirva para isso, em 2017, para a gente fazer esse ajuste daquilo que são os aspectos burocráticos de dados, de números, de documentos que hoje são exigidos pelo sistema educacional, daquilo que realmente nos interessa em termos de qualidade da oferta dos cursos. Então, ainda está um pouquinho amplo, vamos dizer assim, os critérios, que devem ser refinados com essa evolução do processo piloto. Então, primeiro, o atendimento aos parâmetros definidos pela comissão de ensino e formação. Segundo, o resultado dos processos avaliativos e regulatórios do MEC, enfim, as notas que teve, se o curso passou por algum processo de supervisão, se teve algum problema, algo do tipo. O três são os resultados obtidos no ENAD, as notas do exame e do desempenho dos estudantes. O quarto, atendimento às diretrizes curriculares nacionais, especialmente na vinculação com a questão das nossas atribuições. O quinto, atendimento aos perfis e padrões de qualidade da área. Então, esse item cinco talvez seja o item em que mais tem impacto na questão da qualidade, onde a gente pode, de fato, verificar se o curso oferece qualidade ou não. É no atendimento dos perfis e padrões de qualidade. Pode passar. O atendimento ao disposto na carta para educação dos arquitetos, não o IA Unesco. Então, basicamente, se tiver contemplado as diretrizes curriculares nacionais, já contempla. Depois, o número de profissionais integrantes do corpo docente registrado no CAL. Então, isso também é uma demanda que a gente tem observado. muitos profissionais que são docentes aqui, mas que não têm registro. Então, esse passaria a ser também um critério. E depois, os indicadores específicos, como atividade de pesquisa e extensão, premiação em concurso, participação em eventos da área, acompanhamento do TFG. Pode passar. O relatório da visita considera o atendimento das diretrizes curriculares, se as disciplinas de projeto do curso privilegiam temas de relevância social e sustentabilidade. E as manifestações técnicas emitidas pelo CAL-BR nos processos de reconhecimento de curso. E, por fim, os resultados obtidos também nos indicadores governamentais. Pode passar. depois, as formas de acompanhamento do TFG, avaliação institucional dos professores pelos alunos, o monitoramento e acompanhamento dos regressos via SICAL, através daquilo que a gente já tem em funcionamento, que todos vocês conhecem, que é a nossa matriz de mobilidade dos estudantes. E o resultado das entrevistas com os profissionais locais que oferecem estágio. Pode passar. depois desse processo todo de inscrição, autoavaliação, visita no curso, nós teríamos, então, um relatório, um relatório de visita, que ele passa a ser apreciado pela nossa estrutura interna, da Acredita. E, depois disso, encaminhado para a comissão de ensino, que se manifesta quanto a essas questões mais operacionais, mas não ao conteúdo do relatório da visita. O conteúdo do relatório da visita, ele é de responsabilidade dos avaliadores. Depois, se o curso teve esse relatório considerando a qualidade, ele é encaminhado para o plenário do CAL, para que o plenário possa homologar o resultado e outorgar o selo, que teria uma validade de, no máximo, cinco anos. E o selo também não teria nenhum tipo de grau, ou seja, não tem selo ouro, prata, diamante. Tem selo de qualidade ou não tem selo de qualidade. Pode passar. Então, o projeto piloto realizaríamos no ano que vem, em cinco instituições, cinco cursos no país. A intenção é que a gente contemple as instituições ou cursos de toda a natureza, tanto públicas quanto privadas, comunitárias e confeccionais de todas as cinco regiões do país e também com distintos vínculos institucionais, da rede federal, da estadual e também instituições que tenham cursos municipais. Essa seria a distribuição, uma da rede federal, uma da estadual, uma universidade comunitária, uma confeccional e uma privada. Pode passar. É isso. Senhor presidente, eu queria, antes de abrir a palavra, eu queria passar aqui para o colega Fernando Diniz, que também trabalhou bastante nessa discussão, já de longa data na comissão, visitando, inclusive, dialogando com colegas de estruturas e outros conselhos, que ele pudesse também falar um pouquinho sobre essa experiência antes de a gente passar para a deliberação. Obrigado, Geraldine. Por favor, Fernando. Boa tarde. Eu fico muito feliz desse projeto estar vindo para a plenária pela primeira vez. É um projeto que nós investimos muito tempo. O início disso começou em 2013, com os primeiros contatos com o Naabe, com o Riba, depois foram assinados esses memorandos de entendimento. Em 2014, nós tivemos a visita da diretora da Naabe aqui no Brasil, fizeram palestras, depois nós visitamos essa instituição por ocasião de uma visita para os Estados Unidos e já com um pré-projeto que já vem rolando desde o final de 2014. Então, eu só queria ressaltar que esse projeto foi desenvolvido a partir, realmente, dos princípios que gerem esses programas que têm uma experiência muito maior que a nossa, como o Naabe, norte-americanos, o Riba, mas também de outros países que nós também estudamos. Vimos o caso sul-americano também e vimos também participando oportunidade de participar desse encontro de Canberra que reúne cerca de 10 países que estão fazendo um sistema de equivalência de suas acreditações. Esses países são Canadá, Estados Unidos, México, China, Japão, Coreia do Sul, Austrália, Nova Zelândia e África do Sul. O Riba também participa como membro ouvinte também, como membro... Mas quatro outros países vão adentrar e deverão adentrar no próximo encontro, no próximo ano, que deverão ser Taiwan, Hong Kong e a Espanha e a associação que rege a América Central. Então, todos esses países ou associações de países têm, a comunidade britânica também, esqueci, têm seus próprios programas para graduação, de acreditação e eles estão convergindo, eles partem de alguns princípios. E são esses princípios que também calcaram o nosso projeto. Porque nós acreditamos que nós temos que estar integrados nessa comunidade internacional que vai justamente regular isso aí. Ou seja, um curso acreditado no México, pela Associação Mexicana, ele vai ser reconhecido no Japão. O arquiteto não pode trabalhar livremente, mas a qualidade do curso vai ser reconhecida em todos esses países. Então, por isso, nós achamos desde o início que nós deveríamos pautar o nosso sistema de acordo com esses estándares internacionais. E eles estão justamente, é isso que baliza os princípios, se nós voltarmos para o slide 7, por favor. No slide 7, esses princípios vieram desde vários desses, estão na base do acordo de Câmara e vieram também da contribuição de vários desses outros, desses programas internacionais. particularmente, a questão da transparência, da ética, da comissão dos avaliadores com experiência no assunto, dessa independência entre a agência acreditadora e o conselho, a questão da ênfase no aprendizado do aluno e não nos requisitos quantitativos e documentais, que é como a prática no Brasil, ou seja, vamos avaliar também o trabalho dos alunos, a escola em funcionamento, mas também vamos respeitar as metodologias locais, experiências inovadoras e também uma ênfase muito grande no relatório de autoavaliação. E o sistema também, não dá para a gente entrar em todos os detalhes, a escola vai ter amplo acesso a todas as etapas do processo, ou seja, depois que é montada, ele manda o relatório de autoavaliação, esse relatório é analisado, se faltarem elementos, a escola é comunicada, pode complementar esse relatório, depois que a comissão é escolhida, a escola pode se manifestar para ver se há realmente alguma incompatibilidade e tudo, então é um processo que nós desenhamos que tem uma série de recursos para tentar torná-lo mais aberto para que a escola participe também e tenha possibilidade de resposta. E acho que o principal é isso, o programa tem um caráter educativo, mostrar quais são as boas escolas da arquitetura do país e por que essas escolas são boas. então acho que esse é o principal objetivo, nós na CEF estamos muito empolgados, sobretudo também a colaboração da CRI e da CEF, todas as experiências internacionais, e a gente trabalhou muito em conjunto. Obrigado. Obrigado, Fernando. Geraldine. Deixa eu terminar o relato aqui, depois a gente abre a discussão e eu já antecipo também até a minha satisfação de ver esse assunto chegar ao plenário, porque era uma das nossas metas desde o primeiro ano de vida do CAL, esse primeiro ano que tínhamos isso como objetivo. Então, com esses convênios internacionais que nós fizemos, com organizações que já têm alguma experiência, todo o trabalho da comissão nesse tempo todo, das diversas comissões, é muito importante que esse assunto venha à discussão para ouvir o plenário e prosseguirmos. Geraldine, por favor. Então, presidente, de fato, esse assunto esteve presente no nosso primeiro plano de trabalho, ainda em 2012, e o processo veio sendo amadurecido. E aí eu queria aqui registrar a importância que os memorandos de entendimento e as parcerias firmadas com as organizações internacionais contribuíram. A discussão também que nós realizamos no âmbito do Congresso da ABEA, ocorrido em Santa Catarina, dois anos atrás, em que nós tivemos representantes de outros países também que puderam opinar, as instituições de ensino puderam criticar, demonstrar a preocupação. Então, tudo isso foi levando a um processo de amadurecimento e também a nossa inserção de alguma forma no sistema ArcoSul, aqui coordenado pelo conselheiro Fernando Costa, que também contribuiu bastante para a construção desses critérios, para que nós pudéssemos verificar o funcionamento, o andamento dos processos que acontecem fora do país, para que pudéssemos construir algo de qualidade e que, de alguma forma, norteia a qualidade, a nossa preocupação com a qualidade de ensino no país, porque vocês têm percebido, a cada relato da comissão, que nós trazemos aqui um número, um número crescente de instituições de ensino, e muitas delas não passam de organizações caça-níqueis, são situações realmente deploráveis que nós encontramos no Brasil afora, e que não é algo que está sob o nosso controle, está sob o controle governamental, que não está preocupado, muitas vezes, em garantir a qualidade. Recentemente, nós observamos uma mudança na estrutura do Conselho Nacional de Educação, quando o ministro revoga uma portaria de indicação de conselheiros e indica outros conselheiros substituindo, representando interesses que não são necessariamente os da qualidade, do ensino que a gente tem tanto defendido aqui na nossa Comissão de Ensino do CalBR. Então, é isso, presidente. Obrigado, Geraldino. Então, em discussão, o colega Roberto Simon, a palavra está com o plenário, na sequência, o colega Manuel. Escarito. Bom, primeiro, claro, obviamente, queria dar parabéns à Comissão de Ensino, como o presidente Haroldo colocou há pouco, já desde o primeiro ano, nós discutimos isso com uma, digamos assim, um caminho viável, para não precisarmos discutir alguma coisa que fosse fora da lei, que é o caso dos exames de ordem. E me parece que o mundo, de fato, caminha nessa direção. A prova disso são esses países que eu não vou recolocar que o Fernando colocou há pouco. Fazendo como a título de contribuição, e na medida que vocês fazem também um back and forth entre a UIA e o Unesco, o programa de validação da UIA Unesco, e que esse programa, na verdade, está um pouco sob controle da Grã-Bretanha, lá do Riba. Mas, de qualquer forma, a gente vê uma movimentação mundial de vários países tentando construir um processo de certificação que leve em consideração questões particulares desses países, mas que tenha uma linha geral que seja universal, para que, justamente, possa se fazer equiparação de escola entre países. Não quer dizer que se possa trabalhar nos países, mas que se tenha equiparação de qualidade. Recentemente, eu estive com o colega Fernando Ramos na Suíça. Conversamos longamente sobre esse assunto. Conversei um pouco, acho que o Fernando e eu com o próprio Geraldine, não sei se com todos, sobre esse caminho que o Calvinha estaria percorrendo mais fortemente agora. E de que a gente, obviamente, prestasse atenção de que nós não caminhássemos no rumo da colonização, no rumo de nós termos um país como detentor dessa estruturação, desse negócio. no caso, o próprio Riba, que tem hoje a chancela da UIA para fazer a certificação. Certo? Por outro lado, eu não havia visto esse documento que vocês produziram, que está bastante consistente, mas, recentemente, não só a carta que já tem, até em português, essa carta, não sei se você já tem posse dela. Não, não. Eu recebi agora do Fernando, eu não sei qual foi a procedência, mas até tem em português, mas mais importante do que a carta é o programa que, quando me foi entregue, isso foi em setembro, eu recebi esse documento, está aqui comigo, aqui na tela, até posso passar isso depois para a comissão, era, digamos assim, ainda a última versão. Veja, esse negócio é tão novo para todos esses países que, mesmo a UIA vem reformatando, reformulando e aprimorando esses conceitos. Esse documento ia sofrer uma revisão final, eu não sei se vocês têm conhecimento, no dia 24, 25, se eu não me engano, de outubro passado, recente. Então, provavelmente, até esse documento que eu tenho aqui possa ter sofrido alguma revisão. Ele, pelo que eu pude ler, rapidamente, ele está aí, obviamente, em inglês, ele acrescenta algumas coisas a essas questões colocadas em tela há pouco, o que eu acho que pode, eventualmente, contribuir para a discussão. Então, eu me proponho a passar, já que eu recebo essa documentação de forma oficial da UIA, para que vocês possam fazer a avaliação dentro da comissão de ensino. E, já de antemão, me colocar à disposição para verificar quais são as novas modificações, porque se criou um canal aberto entre todos nós, principalmente a partir do Fernando Ramos, que, da origem, como o presidente Haroldo sabe, conhece, iniciou esse processo na Espanha. Então, acho que é uma produção bastante importante, e, se vocês quiserem, eu repasso e vocês fazem a avaliação. eles ali até tocam em valores, etc., etc., o que eu acho que é importante que a gente conheça custos, etc., operacionais para a implantação do programa. Era isso que eu queria dizer. Obrigado, parabéns para a equipe toda. Obrigado, Simão. Eu pergunto, não seria melhor ler logo o projeto de liberação para que o plenário saiba o que vai decidir depois? Vamos colocar logo e depois voltamos à discussão desses princípios, dessa proposta. Mas só para saber o que será votado depois. vamos lá. Leia a partir da emenda. Na verdade, seria a prova o projeto, o projeto do sistema. Aprova o projeto do sistema de acreditação de cursos de arquitetura e urbanismo do CalBR. Um plenário do CalBR no exercício das competências e prerrogativas que tratam de sessão antigo 9 do regimento, aprovado pela resolução 33 de 2012, reunido ordinariamente em Brasília, 17 e 18 de novembro, após a análise do assunto epígrafe, considerando a rápida e crescente expansão dos cursos de arquitetura e urbanismo do país, refletindo nas alterações do sistema educacional decorrentes da implantação da Lei 9394, de 20 de dezembro de 1996, que estabeleceu as diretrizes e bases de educação nacional. Essa é conhecida como a LDB, Lei de Diretrizes e Bases de Educação Nacional. Considerando a necessidade da revisão das diretrizes currículas nacionais para os cursos de arquitetura e urbanismo da tala de 94, que passou por modificações pontuais em 2006 e 2010, e a proposta de revisão das diretrizes encaminhadas em 2014 pela BEI, pelo CalBR, e o CNE, considerando a criação, considerando, obrigado, considerando a proposta de projeto de lei 4372, 2012, iniciativa do governo federal que crie o Instituto Nacional de Supervisão e Avaliação da Educação Superior, o INSAIS, com o objetivo de reformar o Sistema de Avaliação da Educação Superior do país, considerando a criação do Sistema ArcoSul para a Acreditação dos Cursos do Mercosul em 2008, e a criação da Rede de Agências Nacionais de Acreditação, a ANA, em 2009, na qual estão representados todos os países integrantes do Mercosul e associados, considerando a realização, durante os anos 2012 e 2013, de seminários regionais e nacionais promovidos pela SEF, visando discutir as bases de um sistema de acreditação de cursos no Brasil, considerando a retomada da discussão promovida pela BEA e acompanhada pelo CalBR sobre a atualização do documento Perfis da Área e Padores de Qualidade dos Cursos de Arquitetura e Urbanismo, considerando a necessidade de um estreitamento das relações entre o sistema de formação profissional e o sistema de fiscalização do exercício profissional, considerando a incorporação pelo Decreto 5773, de 2006, do prazo para que os órgãos de regulamentação profissional de âmbito nacional ofereçam subsídios à decisão do MEC nos processos relativos aos atos autorizativos dos cursos superiores, considerando a promulgação da Carta Unesco IA para a Educação dos Arquitetos, revista em 2011, considerando a demanda social pela implementação de processos avaliativos da formação profissional e oportunidade de adoção por parte do CalBR de ações que contem com ampla repercussão na opinião pública voltada para a melhoria da formação do arquiteto urbanista, considerando o produto final entregue à CFA-CAU-BR pelo consultor Wilson Ribeiro do Santo Júnior em junho de 2016, que constituiu a proposta de implementação da Agência de Acreditação de Curso de Arquitetura e Urbanismo do CalBR, considerando o anteprojeto do sistema de acreditação de curso de arquitetura urbanista do Brasil, desenvolvido pela CFA-CAU-BR e consolidado pela deliberação CFA-CAU-BR 139-2017, considerando que a comissão propõe a realização de um projeto piloto durante o ano 2017 em caráter experimental para avaliar e aprimorar o sistema a ser implementado pelo CAU-BR, para o qual será feito um convite e participação de cinco cursos de arquitetura e urbanismo, prezando-se pela diversidade de natureza institucional, públicas, privadas, comunitárias, confeccionais, e por contemplar instituições em seu superior de todas as regiões do país e com distintos vínculos institucionais, rede federal, estadual e municipal, deliberou 1, aprovar o projeto do sistema de acreditação de cursos de arquitetura e urbanismo do CAU-BR e respectivos critérios de avaliação proposta de alteração do documento, perfis da área e padrões de qualidade dos cursos de arquitetura e urbanismo, anexos a essa deliberação. 2, tomar providências jurídicas e administrativas para sua implementação em caráter experimental a partir de janeiro de 2017. 3, tem deliberação entre vigor nesta data. É isso, presidente. Obrigado. Então, prosseguindo aqui, colega Manuel, na sequência, o colega Oscarito. eu gostaria também de parabenizar essa comissão pelo trabalho realizado até hoje de suma importância para o conselho. Gostaria de perguntar para o Geraldine, quando você disse aqui que esse selo ele não teria as cores não teria cores, diferença de cores. E quando você diz que a nota mínima é 4, e a máxima, quanto que é? 5? Então, não justificaria, achei que poderia ser mais longo. Então, outra coisa que eu gostaria de deixar claro aqui, é que com relação a esses trabalhos dessas comissões especiais, que alguns estão querendo exterminar, e eu acho que é partir desse produto que sai tanto de vocês como nós da CPP e as outras, tem contribuído para esse conselho com grande avalia de propostas da CPP com relação ao trabalho com o cartão com o cartão reforma, aquele cartão do governo, esse programa do governo. Então, acho que a contribuição realmente é muito boa que traz para essa... Mas é o que eu penso também que poderia ter uma visibilidade maior, por exemplo, uma proposta que vocês estão trazendo aqui, que isso fosse difundido para que chegue junto o pessoal lá fora que acha que nós estamos fazendo turismo aqui, e não trabalhando que a gente possa tentar mudar esse estigma que nós temos aí, tanto nós como o outro conselho, que nós possamos ser diferentes, mostrando esses trabalhos dessas comissões ou das ordinárias, que possamos ter mais visibilidade junto aos colegas que não têm noção nenhuma de como isso daqui funciona. Então, gostaria de deixar registrado só isso daí. Obrigado. Obrigado, Manel. Só um esclarecimento, essa comissão, ela é ordinária, é a de ensino. Não, não, é da comissão de ensino. Então, vamos lá, colega Oscarito, na sequência, colega Heitor. Questão de ordem, essa pergunta da Código... Só um instantinho, Oscarito, por gentileza, que o Correios Afonso está pedindo a questão de ordem. Essa resolução não teria que seguir o rito da 104? Não entendi. Não teria que seguir o rito da 104, como outras resoluções? Não, mas aqui nós estamos aprovando um projeto de deliberação, um projeto a ser desenvolvido. É um assunto ainda no âmbito aqui do CalBrasil. Pelo menos eu penso assim. Aqui está como resolução. Na discussão de ontem, é uma deliberação, é uma deliberação, não é ainda uma resolução. Pelo menos pelo que foi discutido ontem no Conselho Diretor, assim foi entendido. Colega Gislaine, para esclarecer. Conselheiro Luluca, ontem no Conselho... Conselheiro Luluca. Conselheiro Luiz Afonso. Desculpa. Ontem no Conselho Diretor, em função de que é um projeto que vai ser ainda desenvolvido, tanto nas questões administrativas, quanto financeiras e jurídicas, se optou por ter uma deliberação plenária e não um projeto de resolução. Esse é o motivo pelo qual não precisa seguir o rito da 104. Então, vamos lá. Esclarecida aqui a questão de ordem. A questão de ordem ou a inscrição? Eu posso ser? Pois não? É, é da colega Gislaine. Tudo bem. Só para eu ficar que eu não sei se a questão de ordem precede as inscrições. Mas, se for um comentário, posso incluir. Não é comentário. Eu só quero entender. A colega colocou, e o presidente também, que isso é um estudo. A minha dúvida é o seguinte. Precisa, para fazer um estudo dessa natureza, é necessário uma deliberação do plenário? Essa é a minha dúvida. Só isso. Porque eu acho que todos aqui, de certa forma, que nem o presidente colocou, é um assunto que a gente já vem debatendo e espera há muito tempo. Aí eu não entendi por que este tema precisa de uma deliberação plenária para que seja feito um projeto que depois venha ao plenário de novo para virar uma resolução. É só uma questão de não entendimento. não é uma questão de ordem, mas, de qualquer maneira, a Gisdane pode esclarecer aqui. Eu peço desculpas para os que estão inscritos, já já retomamos aqui a ordem. Eu aguardo. Pode ser, Oscarito? Com certeza. Bom, Cássia, como isso é um projeto de um nível muito alto, ele vai precisar, com esse aval do plenário para que se desenvolva, ele vai precisar de estudos financeiros, ele vai precisar de criar um setor dentro do CAL para fazer esse trabalho, ele vai precisar chamar esses avaliadores. tudo isso tem que ser feito e estudado com base no que a gente está chamando aqui de projeto, certo? Porque precisa ser tomada uma série de providências para que isso se transforme efetivamente no acredita. Então, esse é o motivo pelo qual a gente está dando aí o chamar de pontapé inicial nesse projeto, por isso ele se chama de projeto de sistema de acreditação, para que a comunicação e o próprio CAL possam tomar todas as providências que vêm agora na decorrência para que isso se transforme em realidade. E aí, certamente, vai ter uma resolução para isso com todos os detalhes que vêm à plenária. Vamos lá. Muito bem. Bom, posso falar agora? Vamos juntar algumas manifestações aqui. Na hora que o relator quiser, pede a palavra aqui, a gente passa. Colega Oscarito. Obrigado. Colega Geraldine, eu parabenizo você. Eu vejo que você colocou que essa discussão é antiga, inclusive, desde a primeira comissão que eu fiz parte, na época, a gente já falava sobre isso. Eu tenho dois pontos a colocar aí como sugestão. A primeira é com relação ao prazo de validade do selo. Eu acho que esse prazo é muito longo e justifico porque você sabe que a nossa realidade, inclusive de abertura de curso e depois de certificação, ela tem um problema muito sério que é aquela coisa que é formada um projeto, por exemplo, inicialmente, só para que ele seja aprovado e, no ano seguinte, isso acontece mais nas instituições privadas. Ele é desmantelado e o curso fica naquela mascaração. Então, acho que tem que ter um monitoramento mais limitado. Eu acredito que esse prazo de cinco anos é muito longo e uma instituição que recebe o selo, no ano seguinte, pode ser que ele já não mantenha mais aquela estrutura que foi fiscalizada. Então, acho que pode ser reduzido isso aí para um prazo razoável. A outra questão é com relação à indução, algum fator indutivo para adesão ao selo, já que ele é voluntário, não é obrigatório. Então, eu coloco assim, qual é a vantagem de uma instituição ter o selo? O que ela vai, digamos, lucrar ou ter vantagem? Eu não sei se há que se criar um condicionante em relação ao CAL que tenha de fornecer essa vantagem para aquela instituição que obteve o selo para induzi-los a vir solicitar esse selo. Eu acho que pode ser assim, tipo, uma iniciativa do CAL de divulgar aquela instituição, porque as particulares, principalmente, elas querem isso mais até por uma questão de demanda para eles. Então, não sei se há possibilidade de criar um fator indutor para que essas instituições venham a solicitar o selo, já que ele é voluntário. Vamos pegar mais uns? Na hora que você quiser, você vai anotando. Colega Heitor, na sequência, o colega Fernando Costa. Bom, colegas, inicio também essa fala parabenizando a comissão de ensino. Esse assunto realmente é um assunto que nós, inclusive, tratamos quando fiz parte da comissão. Em particular, o colega Fernando Diniz, que foi o que abraçou essa causa e que acredito que tinha dedicado um maior tempo e maior envolvimento com relação a esse tema. é um tema importante para o conselho, é um tema que está incluído dentro das recomendações da UIA, da Revisão 2011, onde trata das recomendações para a formação do arquiteto. Agora, eu queria fazer um comentário dizendo o seguinte, nas premissas se fez uma relação com a situação do ensino no Brasil. e eu creio que isso é uma contradição muito grande. A certificação não vai resolver o problema do ensino no Brasil, não vai. Eu creio que eu sou a favor desse processo da acreditação por outro motivo. O motivo é de você colocar o ensino do país, nivelar a excelência, reconhecer a excelência e colocar a nível internacional. Mesmo porque é tão contraditório que você já tem nas argumentações, coloca que isso só vai iniciar com 60 cursos, dentro do universo de mais de 500 que temos hoje em dia. A gente começou esse conselho em 2012, me lembro que você comentava na época, que tinha pouco mais de 300 cursos. Nós temos mais de 500 em cinco anos. Repara a explosão do número de cursos da arquitetura que aconteceu nos países. E eu acredito que essa preocupação tem que existir e a gente tem que arranjar uma maneira de resolver esse problema. Porque a acreditação vai tratar do topo da pirâmide. Vai tratar de 10% ou 15% das escolas da arquitetura do país. Enquanto que 85% vão imaginar que esse vai ser um processo de indução e de melhoria. Não vai mesmo. Tem, inclusive, curso da arquitetura, o senhor sabe melhor do que eu, acompanhando mais de perto essa questão educacional do país, que eles não querem nem nota 4, eles querem 13 e acabou-se. Então, onde é que estão o nota 1, 2 e o 3? A gente precisa trabalhar nisso aí. Nós não temos como resolver? Temos sim, eu acho que temos instrumentos. Hoje em dia, a gente tem o Conselho, ele não pode atuar nem obrigar as instituições federais a nada, porque eles têm, garantia de polê, a sua autonomia. Mas o Conselho tem que entender que ele também tem a autonomia do registro. Nós não podemos, não podemos adotar registro automático. A lei tem uma condição lá que dizem que é dessa forma, mas essa discussão nós fizemos também em 2013, 2014, onde o Conselho tem a obrigação de registrar para a sociedade, um profissional, que ele esteja apto a exercer a profissão. Porque o Conselho, ele fiscaliza o exercício da profissão. Então, isso tem que ser feito. E, de certa forma, as bases, eu acredito que a gente possa atuar nesse sentido, já estão feitas na avaliação dos estrangeiros. Nós temos critérios bastante rigorosos na avaliação dos profissionais brasileiros formados em universidades estrangeiras, assim como os estrangeiros formados lá fora, onde a gente avalia, onde avalia, tem uma planilha de avaliação, onde tem toda a parte documental, e tem também avaliação de disciplinas, de conteúdos, de carga horária mínima, e que a gente poderia também estender esse tipo de avaliação nas universidades brasileiras. Agora, isso é um tema bastante polêmico e vai criar muito problema e, talvez, assim, a gente não queiramos enfrentar esse problema. Mas acredito que isso é uma maneira de a gente atuar nesses 85% que vão ficar fora desse processo. Eu vou usar o restante do tempo para colocar outra preocupação. Ao mesmo tempo que ele aprova o sistema de acreditação, ele me parece que aprova também a proposta de alteração do documento perfil da área de padrões e qualidades com os técnicos e urbanismos no Brasil. Acho que esse assunto precisava ser destacado o que está sendo atualizado. É um texto que não tem negrito, não tem marcação em vermelho, do que está sendo modificado e inovado com relação aos padrões atuais existentes. E me parece que tem uma grande contradição, do jeito que está colocado, principalmente na parte do trabalho final de graduação, com a nossa proposta que encaminhamos ao CNE de reformulação, de deliberação sobre a questão dos critérios de qualidade para o curso da arquitetura. Então, eu não sei se essas duas questões estariam necessariamente que seriam aprovadas nesse momento. eu acho que a creditação sim, mas esses critérios fazem as qualidades e eu não tenho base nenhuma para poder deliberar sobre eles, porque, nesse momento, eu não sei o que está sendo proposto em termos de atualização. Obrigado, colega Heitor. Colega Fernando Costa, na sequência, o colega Napoleão, o colega Janot. Aí eu devolvo aqui o Luiz Afonso também. Então, depois do Luiz Afonso, eu devolvo para o Geraldine, para não acumular muito também. Por favor, Fernando. Bom, eu me inscrevi para falar um pouco sobre a importância que a gente continua dando à avaliação nacional. Eu lembro que, quando a medicina lançou um sistema de acreditação que tinha como única e exclusiva justificativa a falência do sistema nacional da avaliação, ele encontrou uma resistência enorme do lado do MEC e foi uma coisa que não foi muito fácil. e, para a construção desse projeto, a gente teve uma interação muito grande com a Secretaria de Regulação do Ensino a Séries, criada no MEC a partir de 2013, 2014, inclusive, que foi muito bem recebida a ideia por eles, a partir do momento que a gente não entrou como justificativa única a falência da avaliação nacional. Então, acho que a gente tem que ter em mente que não são avaliações concorrentes, o MEC está nivelando por baixo uma média ali, o 3, a média por ali, e o que a gente está querendo é dar um reconhecimento na qualidade e tentando exatamente fazer como o Mercosul. O Mercosul, a ideia é que o sistema a cada vez, a cada ciclo, ele seja um pouco mais rigoroso e vá crescendo o seu nível de exigência e fique realmente elevando esse patamar de qualidade e sirva como um elemento de elevação do patamar de qualidade. Então, eu queria só ressaltar, quando a gente estiver fazendo a defesa, tem o maior cuidado, a gente não está, a gente também acredita no sistema nacional da avaliação e a gente briga por ele lá dentro também, porque a gente está negociando com o INEP, querendo criar comissões para treinar os avaliadores do INEP, para que eles entendam o que é que tem que ser avaliado, o que é que a gente acha que é importante ser avaliado quando de um reconhecimento de curso, quando de uma autorização de abertura de curso. Então, para a gente não criar esse conflito com o parceiro que tem sido até agora o MEC. Obrigado, Fernando. O colega Napoleão, na sequência, o colega Janot. Eu até fico assim meio inibido de falar muito sobre esse tema, porque sei que a comissão se reúne, a comissão é composta por profissionais da área do ensino, e eu não sou bem um professor tão dedicado à causa de professor, mas o que eu percebo nas escolas de arquitetura e, em geral, no contexto da discussão do ensino é uma preocupação com o aperfeiçoamento de mecanismos que me parecem que tendem a burocratizar, digamos assim, a produção, a produção de conhecimento. Então, eu vejo mais professores hoje preocupados com o currículo Lattes e com a pontuação que podem, com isso, obter promoção e coisa e tal, do que realmente com a formação de profissionais. A minha preocupação é essa. O Conselho, ele tem como foco dar garantia à sociedade que os profissionais que estão indo para o mercado, que estão sendo ofertados pela essa quantidade imensa de cursos de arquitetura, têm condições de atenderem com garantia, com segurança, sem dúvida, as demandas profissionais que estão colocadas. E eu não vejo dessa maneira as coisas serem discutidas. Quer dizer, eu não estou muito preocupado com, digamos assim, critérios para dizer que esse curso é excelente ou aquele é extraordinário. Eu estou mais preocupado em que o Conselho garante que qualquer que seja a faculdade de arquitetura nesse país, ela produza um profissional minimamente capacitado para enfrentar a realidade, a realidade da demanda social desse país, imenso, desigual e diverso. Então, é isso que me preocupa, porque nós estamos estabelecendo uma amostragem a partir de um critério já de excelência. Ora, nós sabemos a avaliação máxima de um curso do Enad é cinco. E nós estamos partindo do patamar do quatro. Ou seja, e mais, é assim, nós não podemos obrigar ninguém a submeter ao nosso credenciamento. Lógico. Então, isso tem um custo. E aí se estabelece um valor. Eu gostaria, inclusive, de ter a posição do CEAL, porque esse assunto é matéria para que o CEAL tome uma posição. O CEAL é um conselho consultivo de entidades nacionais voltadas para formação e exercício. Então, eu gostaria que o CEAL tivesse uma posição oficial sobre esse projeto. eu acho que o projeto não é, não estou assim querendo, estou até constrangido de falar, parece que você está querendo jogar o projeto pela janela quando foi um trabalho de vários anos. Não é isso. Mas eu acho que essa premissa inicial em relação à amostragem, talvez não fosse essa de pegar o critério de um de cada tipo e todos com média quatro. Porque esses aí talvez sejam os menos problemáticos para nós. o problema que eu vejo são esses cursos que estão proliferando de duvidosa capacitação. E, principalmente, a questão de que nós precisamos formar um arquiteto com um perfil que atenda. Quando a gente fala aqui, por exemplo, em assistência técnica de interesse social, exige desse profissional que ele tenha um conhecimento razoável de construção. Não só de determinado tipo de projetação, mas ele precisa também estabelecer um conhecimento de uma prática que tem que ser na formação acadêmica. Então, tudo isso, eu acho que é uma angústia porque a gente sabe disso, todos nós sabemos. Então, existem duas situações. Uma é o critério de qualidade que você tem em determinados países que já estão em um patamar diferenciado, digamos assim, de desenvolvimento da organização profissional. Outra é, nós temos um conselho novo que se deparou com a explosão de crescimento, de oferta de cursos de arquitetura, que foi um fenômeno desse tipo, e nós estávamos nessa situação. Por quê? Porque esse credenciamento, da maneira como a gente está pensando aqui, pode ser que ele não dispense a necessidade do exame de ordem mais na frente, porque os bons cursos serão bem avaliados. E esses cursos que são duvidosos, se a questão do registro é nossa responsabilidade, quer dizer, essa iniciativa não inibe uma possibilidade futura de alguém defender a ideia de exame de ordem, que eu sou contra. Mas para isso nós temos que enfrentar a realidade também dos cursos. Então, talvez fosse o caso de ter o credenciamento de excelência e um credenciamento de amostragem também, inicial, de, digamos assim, da qualidade duvidosa. E aí temos, olha, determinadas situações, que podiam trabalhar isso com amostragem também, num projeto de pesquisa. Então, as duas coisas poderiam ser feitas. Então, não estou propondo negar, valorizar a excelência. Mas também nós temos que ter, já hoje, uma posição do conselho sobre a qualidade duvidosa também. Então, talvez o contrário, aqueles que têm a nota mais baixa, a gente vê o que está acontecendo. Eu sei que a Comissão de Exerceito e Ensino tem essas informações, ela tem interface com os profissionais que são credenciadores, do MEC também, inclusive aqui o Fernando, o Fernando Costa trabalha muito com isso também, é especialista do MEC. Então, mas é preciso que o conselho tenha uma posição sobre essa situação que é preocupante. É isso. Obrigado, Napoleão. Vamos, pela ordem, colega Janot, na sequência, colega Luiz Afonso, e depois podemos ir até a Andréia, não é? Até a Andréia que está inscrita, Andréia Vilela. Janot. Eu queria começar parabenizando o grupo que elaborou esse trabalho, porque, até para mim, foi uma surpresa pela consistência e estrutura do próprio trabalho. Eu acho que ele traz, ele demonstra que não é um trabalho tirado de opiniões, e sim um trabalho tirado de fundamentações. eu acho que a fundamentação e o suporte dado com as pesquisas feitas em outros países a esse respeito, e também pelas relações que hoje nós temos com o MEC, eu acho que isso favoreceu profundamente esse trabalho. Segunda questão que eu queria levantar, que também fico satisfeito, que chama-se projeto, poderia até se chamar anteprojeto. Porque eu digo isso, e depois vou falar, ao final, concluindo sobre uma questão de redação, por ser anteprojeto, ou projeto, tanto faz, ele é sujeito a modificações. E me parece que não são cabíveis agora, mas cabe à comissão examinar alguns aspectos. nesse caso, eu recomendo que seja reavaliada a estrutura do Acredita, que eu acho que ali, em termos de organograma e outras coisas, tem algo que possa, amanhã, dificultar a operacionalidade. Mas isso é uma questão que pode ser conduzida para se tratar de projeto. Então, nesse sentido, para que fique claro, já que são dois itens da deliberação, eu queria propor uma alteração baseada nisso que eu acabei de relatar, desses itens que estão expostos. Então, no primeiro item da deliberação, que é aprovar o projeto do sistema de acreditação dos cursos de arquitetura e urbanismo do Calber e respectivos critérios de avaliação, não é respectivo critério de avaliação, e os critérios de avaliação contidos na proposta de alteração do documento porque o que está se aprovando não é o critério de avaliação que supostamente não foi nem desenvolvido o direito ainda que está lá dentro do projeto, então não é o respectivo. O que está se aprovando são os critérios de avaliação contidos na proposta de alteração dos documentos, perfis, esse era o primeiro item. E no segundo item, o que eu acho que, por força disso que eu acabei de relatar, ele não pode ser essa deliberação se tornar depois uma camisa de força para o desenvolvimento do projeto. Então, eu poderia sugerir, não é que é uma coisa tão rigorosa, mas poderia sugerir que se acrescentasse ao final ali do 2017, vírgula, resguardando a eventual necessidade de ajustes no referido projeto. Porque, nesse item, vai-se ter providências jurídicas, administrativas e da própria praticidade que poderão, para aplicação desse projeto, exigir algumas alterações. e isso, eu queria resguardar essa tarefa à comissão desde já, para que não tenha nenhuma molação se tiver que ajustar isso ou aquilo. Então, eu propunha isso, resguardar a eventual necessidade, resguardando no referido projeto. Ah, já está lá. Essa é a minha proposta. Obrigado. Peço que essas sugestões sejam marcadas um pouquinho diferente, com a tarja amarela ou em outra cor, para depois o relator se manifestar. Colega Luiz Afonso, na sequência, colega André. Presidente, eu acho que o projeto foi bem elaborado, bem estudado pela comissão, porque são as pessoas capazes nessa área de ensino e formação, que eu tenho o maior respeito. uma pergunta que eu queria fazer, isso aí vai criar custos a mais para o CalBR, não é? É isso que eu quero saber também. Se vai criar mais custos ao CalBR, mais se acredita. Porque isso aí é importante a gente saber, porque se a gente está enxugando tudo que é orçamento, nós estamos criando mais cargos, mais custos. É isso que eu quero saber, se vai, vão ser criados mais cargos mais custos ao CalBR. Obrigado, Luiz Afonso. Colega Andréia Vilela. Está desligado. Acho que estava... Ah, sim, sim, sim. Elogiar a iniciativa, parabenizar a produção e especialmente destacar o cuidado de não ultrapassar o limite das intenções, a regulamentação que já existe, em respeito a toda a legislação vigente, eu acho isso a parte mais importante dessa proposta. E, em relação à fala do conselheiro Napoleão, tranquilizá-lo, esse assunto já esteve no SEAL algumas vezes, a gente vem acompanhando a tomada de decisões e, em momento algum, nunca teve nenhuma ressalva e nenhum senão por nenhuma das entidades. Então, o projeto tem, sim, o apoio do SEAL. Obrigada. Obrigado. Andréia, devolvo para o relator, então, por favor, colega Geraldine. Depois, se necessário, abrimos outra rodada, está bem? Vamos lá. Em primeiro lugar, eu queria agradecer aqui aos colegas que parabenizaram, se manifestaram parabenizando o projeto aqui, de registro público, cumprimentar, obviamente, todos os colegas da Comissão de Ensino nessa gestão e nos períodos anteriores que antecederam, porque esse processo, como já foi falado aqui, ele tem uma história na comissão. O conselheiro Fernando Diniz dobrou bastante na construção disso, obviamente fazendo, Manuel, essa interrelação entre os produtos dos nossos memorandos de entendimento com os outros países e o nosso projeto de acreditação. Isso é um produto do trabalho da Comissão de Relações Internacionais ao longo desses anos. A Comissão de Relações Internacionais tem uma relação bastante estreita com a Comissão de Ensino, porque a Comissão de Ensino avalia, homologa, analisa os processos de estrangeiros e acaba tendo uma relação estreita também nesse diálogo com a CRI. Agora, eu vou fazer algum comentário pontuais sobre as contribuições e as manifestações de cada um. O colega Simón, o documento que ele fez referência, que é uma revisão do instrumento de avaliação que o RIBA implementa pela UIA e Unesco, ele vem sendo ajustado ao longo dos anos. O programa de acreditação da UIA é antigo. Em 2012, quando nós recebemos o Fernando Ramos, que é o coordenador da Comissão de Ensino da UIA, ele esteve aqui no nosso seminário internacional, acho que todos vocês se lembram, ele participou da mesa de ensino e ele fez uma referência muito forte no sentido de recomendar ao CAL que implementasse um programa de acreditação, tendo em vista as dimensões continentais do Brasil e por ter um número de instituições de ensino de arquitetura superiores ao conjunto da União Europeia, por exemplo. Então, a gente vem acompanhando essas evoluções no programa, nós tivemos a oportunidade de participar na Comissão de Observador de duas reuniões da Comissão de Ensino que tratou do tema, uma delas, nós verificamos os resultados da visita em loco na Universidade Americana do Cairo, que foi uma das instituições acreditadas, uma instituição coordenada pela colega Magda Mostafa, que você também conhece, que é da OIA, do programa de visita na Universidade em Tóquio, que também foi uma que se disponibilizou a passar pelo processo de acreditação, e isso gerou esse piloto, exatamente como a gente pretende fazer o nosso, esse piloto se desdobrou em alguns ajustes no instrumento, que é o que eles estão fazendo agora no documento. Eu tive a oportunidade de ouvir algumas manifestações da Jana Revin, que é a representante da Unesco nesse programa, onde ela expressou algumas preocupações da Unesco com relação ao ajuste no documento. Então, a gente tem estado atento também a essa evolução do instrumento, assim como no instrumento do sistema Arco Sul, aqui conduzido pelo companheiro Fernando Costa. Com relação às questões que o Manuel coloca do selo, então, Manuel, o sistema educacional governamental, ele dá uma nota, e essa nota é composta por vários indicadores, um deles é o resultado do Exame Nacional de Estudantes, do ENAD. A nota do curso pode ser de 1 até 5, a nota do MEC. Nós estamos considerando o conceito preliminar do curso, ou seja, é uma nota que leva em consideração vários indicadores ali. Então, quando a gente faz o recorte, e aí eu queria fazer o gancho aqui com a fala do Napoleão, nós estamos fazendo o recorte daquilo que a gente entende como qualidade. Depois a gente entra no assunto daqueles que a gente entende que não tem qualidade. É outra vertente, é outra estratégia, é outro campo de atuação. Aí me referindo também à fala do Heitor, que também tocou nesse assunto. Então, uma questão é, vamos dar aquilo que a gente entende como qualidade, reconhecer a qualidade de um curso, pelo CAL. A outra coisa é aquilo que a gente entende que não tem qualidade, que ações que a gente adota, é outra estratégia, não faz parte do programa de acreditação, esses não conseguem nem se inscrever aqui, esses não conseguem nem entrar ali naqueles primeiros, não preencha o pré-requisito. Então, a ideia é, a gente dá um selo de qualidade, tem qualidade, selo do CAL, não tem qualidade A, B ou C, tem qualidade ou não, não tem qualidade, virá no relatório, não vem para homologação do plenário, não tem selo de qualidade do CAL, pode melhorar a sua situação no futuro e tentar de novo. A questão da visibilidade é algo que a gente pensa e o nosso objetivo é aprovarmos o projeto aqui, aprovamos o sistema, no dia 15 de dezembro faríamos o lançamento do programa junto com as comemorações do nosso dia do arquiteto urbanista. Então, nós faríamos ali uma movimentação junto à imprensa, com a nossa equipe de comunicação, para poder fazer chegar aos profissionais, às instituições e os CAL Brasil afora. E está previsto também que, à medida que o programa se consolide, que a gente faça o piloto, faça as revisões, aí sim tem uma campanha para buscar fazer essa divulgação. Aí, já fazendo a amarração com a fala do Oscarito, com relação a essa adesão ao selo, qual que é a vantagem do Oscarito? Imagine você que nós temos hoje 500 cursos, uma parte deles não atende aos critérios, não pode sequer pleitear. Então, nós vamos ter uma situação de concorrência. A gente observa o que aconteceu no âmbito da OAB. A OAB implementou o selo lá atrás, em 2011. Então, tem curso com selo de qualidade da OAB e os outros. Então, para a sociedade, para o estudante, para o público em geral, eles observam isso. bom, aquela instituição, aquele curso é reconhecido pela ordem dos advogados como um curso que tem qualidade e tem os outros. Então, isso também tende a movimentar as instituições. E hoje, nós temos cidades em todas as unidades da federação com mais de um curso e isso vai mobilizar o interesse para a adesão ao selo. O sistema Arcosul, que já existe, já mobilizou instituições públicas que buscaram ter o selo, o selo do, vamos dizer assim, ter o curso acreditado pelo Mercosul e que se inscreveram. Muitas não obtiveram. Muitas se inscreveram, não conseguiram atingir, o INEP não publicou essa lista, porque só publica aqueles que têm o selo e o selo também tem um prazo de duração. O nosso período de cinco anos, nós também fizemos uma discussão bastante intensa sobre isso. O sistema educacional, ele muda os indicadores a cada três anos, que é o que eles chamam de ciclo avaliativo, que você conhece bem porque esteve lá na comissão de ensino, esse assunto é recorrente lá. O ciclo avaliativo tem três anos. Então, a cada três anos tem uma nova prova do ENAD, essa prova do ENAD tem a avaliação do curso, isso gera novos números e pode mudar. Um curso que era três pode ser cinco, um curso que era cinco ou quatro pode ser três, dois, e não ter a renovação da sua licença. Então, se o curso tem nota um ou dois, ele não renova a licença dele. para ter licença, para continuar o seu curso reconhecido, ele precisa ter no mínimo três. Então, esses um e dois não têm licença, não podem funcionar. Eles passam por um processo longo e tenebroso dentro do sistema educacional, muitas vezes chegando a ter os seus cursos fechados. E a gente tem vários casos aqui, não é o momento agora, mas a gente pode, num outro período, e já fica aqui a sugestão, para que a gente possa pautar um momento para apresentar o resultado das manifestações técnicas, um resultado, um cenário geral dos cursos não registrados pelo CalBR, por consequência, os egressos de cursos que não têm a qualidade reconhecida pelo MEC, o que acontece com eles, para a gente ter uma discussão à outra vertente, à outra ponta, os cursos sem qualidade. Então, Oscarito, a questão do prazo tem essa... Já que tem três anos, então, a instituição de ensino a cada três anos pode ter essa nota alterada, o prazo de cinco anos pareceu razoável, mas também não é fechado. Como é um projeto, a gente pode entender que no processo de implementação do piloto ano que vem, que esse prazo possa ser o mesmo do ciclo avaliativo de três anos. Agora, sempre lembrando também que isso vai exigir um investimento da instituição. Então, a instituição vai pagar os custos disso, se não interessa ao CAL, penso eu, gerar lucro com isso. Nosso objetivo não está aqui para ter lucro com isso. Nosso objetivo é buscar aferir qualidade nos cursos. Então, o valor a ser pago será aquele dos cursos. E aí, companheiro Luiz Afonso, eu queria me fazer referência agora à sua fala dos custos disso. A intenção, a proposta, é que o sistema de acreditação do CAL seja sustentável do ponto de vista das instituições que se inscrevem, elas pagam, e isso sustenta o custo do funcionamento do próprio sistema de acreditação. Nós teríamos que, obviamente, arcar com os custos do piloto, colocar isso em funcionamento ao longo de 2017, e, a partir daí, o sistema se paga. Ou seja, os recursos do CAL não serão para ser destinados para isso. A ideia é que ele seja sustentável. Com relação às manifestações do Heitor, agradecer também os parabéns. O Heitor também participou desse processo quando esteve na comissão de ensino, também discutimos bastante. Tem sido objeto de discussão nossa, paralela à questão da certificação também profissional, independente das discussões das nossas comissões. É uma preocupação em comum. Nesse caso, assim como o Heitor também é a favor de reconhecer a excelência, nós também. Nós queremos aqui, com o programa de acreditação, reconhecer a excelência. Ok, ponto. Aqui nós vamos tratar disso. Numa outra vertente, nós vamos tratar da outra ponta, como já disse, daqueles que têm um ou dois ou três. Aí a gente pode ver. E nós temos condições, sim, Heitor, e a gente tem feito várias ações com relação a esses custos que não atingem o três. Eu queria aqui citar um exemplo para vocês, um exemplo de São Paulo, o Renato conhece bem, uma instituição no interior de São Paulo que não teve, que teve o curso registrado pelo sistema com fé a creia, lá atrás, registrou egressos lá pelo sistema com fé a creia, e que não teve o curso reconhecido pelo MEC. E nós negamos o registro do curso, por consequência, negamos o registro desses profissionais, porque eles não têm o curso reconhecido. Aí, Napoleão, esses são os que estão lá na outra ponta. Os cursos de reconhecida, baixa qualidade pelo sistema educacional governamental. Não registramos. Isso causa, atualmente, para o CAU São Paulo, um prejuízo da ordem de 600 mil reais de indenização de danos morais e materiais, porque o judiciário entendeu que mesmo que o curso não tenha qualidade, que o MEC não tenha reconhecido, que esses estudantes não têm culpa da instituição de ensino ter oferecido isso para eles, e que eles devem, sim, ser registrados e poder exercer a profissão. Então, não quero colocar essa discussão aqui hoje, porque é outra vertente. Nós temos vários casos assim. Temos o Espírito Santo, o Heitor conhece desse caso do Espírito Santo. Temos no Rio Grande do Norte, temos Santa Catarina, agora, recentemente. Então, nós temos vários casos do Brasil afora. Acho, acredito, presidente, que é importante trazer esse, se não um debate, mas um período maior, para que a CEF possa apresentar esses produtos para o plenário, para que vocês também conheçam, com detalhes, com mais profundidade, o que acontece com a outra ponta, não a da vertente da qualidade. Com relação às manifestações do Fernando Costa, concordo plenamente. Acho que essa integração com o sistema educacional foi muito importante, tanto no diálogo com o INEP, quanto no diálogo com o CNE, assim como a Secretaria de Regulação da Educação Superior do MEC, têm considerado a importância desse trabalho e reconhecido a importância de valorizar aqueles cursos de qualidade. Tanto que o sistema ArcoSul, hoje, é gerido pelo INEP. Antes, era a CONAS, que era a Coordenação Nacional da Avaliação de Ensino Superior, mas já há algum tempo ele é gerido pelo Instituto de Estudos e Pesquisas Educacionais. Napoleão fez um apanhado geral com relação ao cenário da educação, com relação à preocupação dos docentes, especialmente nas universidades, muito preocupados com a produção acadêmica. acho que ele coloca a ponta questões importantes, significativas. A questão do exame de ordem é um outro debate. É um outro debate, é uma outra lei que precisa ser tramitada no Congresso Nacional, são outros 20, 30, 40 anos de tramitação de lei, se tiver aqui o interesse. Assim como ele, eu não concordo com o exame de ordem, compartilho essa opinião com o conselheiro Napoleão, acho, assim como ele expressou aqui, que a gente deve, sim, valorizar a excelência, e é disso que nós estamos tratando aqui hoje, de um programa que valoriza a excelência. Por outro lado, temos que também discutir, assim como temos feito, discutir aqueles que não têm a qualidade. aí, no momento oportuno, nós podemos trazer e fazer esse debate aqui. Com relação ao colega Janot, agradeço as contribuições, acho que ele entendeu perfeitamente o espírito da questão, é um projeto, o projeto vai passar, obviamente, por alguns ajustes, à medida que a gente se aprofunde, faça o piloto, à medida que a gente faça a maquete física, verifique o que a gente precisa ajustar, vamos fazer os devidos ajustes e correções e tocar para a coisa funcionar. Então, obrigado. Se não houver impedimentos, nenhuma manifestação dos colegas da comissão, também estou de acordo com a questão. E também queria ouvir a conselheira Gisane, que já também tem uma sugestão a fazer de ajuste. Então, vamos lá. O colega Fernando Diniz, Gisleine, depois o Renato. Eu vou anotar aqui, então. Pode, está? Vamos lá. É bem rápido. Fernando Gisleine. Renato. Gonzalo. Por favor, Fernando. O conselheiro Geraldine explanou muito bem, respondeu muito bem todas as contribuições que foram colocadas. Eu gostaria também de agradecer todas essas contribuições, críticas, falando mais uma vez que nós vamos ter um ano para testar esses instrumentos, com essas cinco escolas no próximo ano. Então, vamos ter tempo para aprimorar esse projeto. Eu só queria ressaltar dois pontos em relação, que é reforçar um pouco isso que ele falou, em relação às preocupações de Napoleão e de Heitor, em relação ao fato de nós estarmos trabalhando com o topo. Esse realmente é um projeto que foca na excelência, tenta ver por que existem boas escolas da arquitetura, quais são os motivos, por que elas são boas escolas. Porque a nossa ideia, justamente, nesse caso, é mostrar um norte. O que são as boas escolas? Porque todos esses relatórios produzidos, esses relatórios de visita, relatórios de alta avaliação, a ideia é que eles fiquem no site das escolas, que serão aprovadas, para elas é importante isso, e para a gente também colocar no site do CalBR. Então, isso vai ter um efeito educativo sobre as escolas, que vai ser muito importante. Então, e lembrando, mais uma vez, que a acreditação, na realidade, ainda estamos trabalhando no topo, mas para a melhoria do ensino no Brasil, são várias ações. Então, a reforção da acreditação é apenas uma delas. E nós temos também uma série de ações com as escolas que estão na outra ponta. Então, as denúncias que nos chegam, nós encaminhamos para o MEC, as manifestações técnicas, tem uma série de outras ações, e esperamos de vocês também mais contribuições para podermos atuar em cima dessas escolas, que não são boas. Então, é isso que... Também essa ideia que Napoleão deu de fazermos uma acreditação ao contrário. Ou seja, ver as escolas ruins, identificá-las e dizer por que elas são ruins, é até uma ideia interessante, que a gente pode tentar aprimorar isso daí com outros instrumentos no futuro. Outra questão também sobre a gradação dos custos, que o Oscarito mencionou, nós também discutimos muito isso, a questão do prazo, e se deveríamos ter uma acreditação A, B ou C. A, B e C. Mas nós discutimos no final, vimos que a maioria dos países fazem por tempo. Ou seja, se um curso de arquitetura consegue passar minimamente nas condições de acreditação, ele recebe uma acreditação nos Estados Unidos de dois anos. Ou seja, o recado é, olha, o curso tem problemas, a gente não vai retirar a acreditação, mas você daqui a dois anos vai ter que passar por tudo isso de novo. Então, tem que melhorar já, iniciar um processo de gestão. E outros recebem de seis anos. Então, por quê? Os avaliadores entendem que o curso está muito bem, está muito bom aí o curso, e que essas condições não vão se deteriorar em período tão curto, de seis anos. Em período tão longo, mesmo assim, não vai se deteriorar. Então, eles recebem uma acreditação de seis anos. Isso quer dizer que o curso vai passar seis anos, tentando manter essa qualidade. Enquanto que outros têm de dois, três, quatro, cinco anos. A outra questão também do prazo é que, se tivéssemos apenas dois anos, isso teria uma carga imensa, que se o sistema realmente consegue uma grande adesão das escolas, nós não conseguimos dar conta disso. Então, eu acho que cinco anos foi o prazo que a gente chegou, mas nós também vamos discutir isso nos testes. Mas essa foi a razão de termos escolhido não termos a acreditação A, B e C e termos um período único. Nós podemos, depois, adotar essa estratégia de três, quatro, cinco anos também. Bom, seria isso. Obrigado, Fernando. Colega Gislane, na sequência, colega Renato Nunes. Conselheiro Geraldine, fiquei com uma dúvida. No número um, ali, fala em aprovar o projeto e critério de avaliação da proposta alterada, enfim, dos perfis da área. Esses critérios de avaliação são aqueles da apresentação? Eles já são os alterados? Por que eu estou perguntando isso? Porque, se a gente aprovar isso, a gente também vai aprovar critérios de avaliação contidos de uma proposta de alteração num documento que a gente não leu ainda. Então, se os critérios de avaliação estão incluídos na apresentação, acho que está superado. Se não, eu sugiro que seja um outro item. Primeiro é aprovar o projeto do sistema. Dois. São? Então, isso tem que ficar claro. Os critérios de avaliação. Aí eu tenho mais uma pergunta. Me permitam uma segunda pergunta. Então, está ali. Quem é que trata desses critérios de avaliação? Desculpa. Quem é que trata desse documento, perfis da área e padrões de qualidade? Quem trata disso? Por que eu estou perguntando? Pelo seguinte. Porque a gente vai alterar e vai submeter a quem? Não é aquela proposta que nós mandamos? O presidente já colocou bem aqui. A gente já fez essa discussão, já aprovamos e já encaminhamos no passado. Esse documento. Como na apresentação que nós fizemos no projeto já estão contidos os critérios de avaliação, então nós entendemos que são os que estão ali apresentados. Então, é na proposta de alteração do CAU-BR, do documento. Na proposta do CAU-BR, de alteração. Pode ser. Porque, senão, a gente não consegue entender que documento é esse, quem aprova e a quem é encaminhado. Não, não. Não é para alterar o CAU. É para alterar a proposta do CAU-BR, de alteração. É isso, Joraldino? Fernando. Fernando, eu queria esclarecer. Então, vamos lá, Fernando, por favor. Esse documento, é um documento já histórico do MEC, desde a Comissão de Especialistas, ele define critérios de qualidade. Então, esse documento, perfis e padrões de qualidade, ele orientou todo o processo de avaliação do MEC. E ele ficou congelado durante um determinado tempo. Em 2007, nós começamos um processo de atualização desse documento, que finalizamos no final de 2010, quando o CAU foi aprovado. E a comissão retomou esse mesmo documento, isso foi, em 2007, 2010, foi no âmbito da BEA. Depois, dentro do CAU. Foi feito aqui dentro do CAU uma aprovação desse documento. Isso. É só que não estava referido que o documento é do CAU. É só isso. Inclusive, ele está no Dropbox, na pastinha, que está toda essa documentação que a gente está lendo. Então, esse documento foi atualizado no âmbito da Comissão de Ensino e está anexo, é anexo dessa deliberação. Por quê? Porque é o documento referencial que, quando se for construir o instrumento de avaliação, que vai avaliar o curso, e esse é um curso de qualidade. Vamos ver, isso atende, isso não atende. Então, ele traça todos os critérios. Não são só aqueles que estão na apresentação tão sucintos. Aquela apresentação que foi feita foi bem sucinta. Obrigada, Fernando. Na verdade, eu já sabia, eu estava só vendo a frase. É porque está ali o anexo a essa... A frase... A anexo a essa deliberação. Foi em 2013. Sim, mas, e se eu não leio o anexo e leio só isso daí? Eu nem sei que é um documento do CAU. É só nesse sentido. Eu sei qual é o documento. Tenho mais uma observação para finalizar. Está claro para mim, está correto o 1. O 2, tomar providências jurídicas e administrativas para sua implementação. Eu diria que nós temos que tomar... E aí, já conversando um pouco sobre o que levantou o conselheiro Luiz Afonso. Esse processo que se inicia, desse projeto, ele passa por etapas. A gente está falando ali em caráter experimental no segundo. Logo, ele vai ter esse projeto piloto, que vai ter um valor, que vai ter um custo, que vai passar pelas comissões. Tem que aprovar uma estrutura organizacional que contemple esse tipo de implementação. Logo, essas etapas têm que ser inseridas em orçamento e têm que ser implementadas e tratadas no âmbito das comissões e no âmbito desse plenário. Por isso está se falando ali, então, tomar providências. Eu colocaria ali só financeiras também. Tomar providências financeiras, jurídicas, e administrativas para a sua implementação em caráter experimental. Não tem como... Por isso que é um projeto. Não tem como implementar um programa dessa magnitude, dessa importância, sem que essas etapas sejam feitas, testadas, e que o CAU, o Conselho, vá administrativamente e financeiramente se adaptando e investindo nisso aí. Obrigado, Gislaine. Colega Renato Nunes, na sequência, colega Gonzalo. Colegas, eu quero somar meu apoio aos colegas que já o manifestaram. Acho que é excelente esse trabalho. E a minha dúvida é de caráter operacional, é uma dúvida simples. Quando você, alguma entidade, algum ente, emite um selo de qualidade, seja lá do que for, ele está dando, atribuindo um diferencial, aquela que está recebendo, um diferencial de mercado. Sendo um diferencial de mercado, ele assume essa concessão. Passa a ser ele o detentor daquela qualidade que ele está dizendo que a empresa tem. Agora, como é de mercado, as feras estão aí soltas. Então, a minha pergunta é a seguinte. Esse selo de qualidade, embora ele tenha uma vigência, essa vigência não deve estar implícita no selo, ele não deve ter um limite para não só orientar o usuário, o pretendente, como também para orientar o próprio detentor daquele selo. Então, a minha pergunta é de caráter prático. Esse selo, formalmente, como é que ele se cola? Ele tem que ter data, tem que ter validade. É isso. Posso chamar os outros dois? Não sei o que responder. Então, vamos lá. Faltam dois apenas inscritos. O colega Gonzalo, na sequência, o colega Heitor. Boa tarde a todos. Queria fazer apenas algumas considerações. Primeiro, também estou dentro do grupo que é para a Benissa. Acho que isso dá um valor simbólico bastante importante dentro dessa linha que divide o curso, que está fazendo a coisa bem, daquele que está ainda devendo. Minha preocupação é, primeiro, a partir da minha própria experiência, estou agora como coordenador do curso federal do Amazonas, e acabamos de passar por um processo de reconhecimento. E, dentro do comparativo da cidade, existe a dúvida que gera a metodologia em quanto à avaliação do MEC. Essa nota que nos dá o conceito de um a cinco é bastante questionada em quanto à sua composição tem as três dimensões, os conhecimentos específicos, tem a infraestrutura e o projeto pedagógico institucional. Apenas a prova de conhecimentos específicos está ligada a um levantamento específico com o aluno. O resto é a partir de responder um questionário. Ali que está o problema. Existem instituições que, por exemplo, sem especificar a instituição em que estão, a prova de conhecimentos específicos deu como resultado 0,1. E, na nota de infraestrutura e quadro pedagógico, era cinco e cinco. Afinal, essa instituição que tinha como resultado da prova dos alunos 0,1, terminou como a terceira colocada. Porque sua média terminou acima de três. Então, o que quero dizer com isso? Eu aconselho à comissão que não é só refrendar o que está colocado no MEC como resultado de acreditação, senão que se abre essa caixa preta e se veja qual é o resultado real. E dentro desses critérios que vocês colocam para poder dar este aval em quanto cal, deve-se incidir principalmente nesses resultados. Ou seja, não é apenas ver o plano de ensino e o projeto pedagógico do curso. É principalmente ver o resultado do trabalho das disciplinas projetuais. Não basta apenas colocar, por exemplo, se tem relevância social ou está tendo algum tipo de levantamento em quanto qualidade sustentável. e principalmente ver o resultado dentro dessa intenção. Então, resultados de projeto, resultados de TCC como elementos fundamentais para poder colocar esse selo. É isso aí. Obrigado, Gonzalo. Colega Heitor. Bom, eu queria só esclarecer uma dúvida, talvez até com o colega Fernando Costa. A avaliação vai ser feita, evidentemente, através dos perfis de qualidade, padrão de qualidade. Aí tem proposta de atualização. Essa proposta de atualização foi aquela que fizemos antes de enviar a proposta de reformulação de eletrizes para o CNE? Ou essa proposta de atualização é agora, feita agora? Pois é, a questão que eu levantei é exatamente essa. Por quê? Para quem não sabe, está tramitando no CNE duas propostas quase parecidas de reformulação das diretrizes nacionais curriculares para os cursos de arquitetura. Quase parecidas. Elas divergem em muito poucos pontos. Mas só que esses pontos, eles terminaram não sendo consensuais entre a ABEA e o CAU-BR. Então, por isso, foram enviadas duas propostas. E eu me lembro bem que o ponto, me parece que foi assim, que emperrou mais o processo de se enviar uma proposta única foi quando se tratou da questão do trabalho final de graduação do TFG. Onde o Conselho enviou uma proposta de atualização das diretrizes, onde o TFG, obrigatoriamente, teria que ser uma proposta de projeto. TFG, projeto de arquitetura, de urbanismo e paisagismo. Enquanto que a ABEA, ela manteve a sua posição histórica, como está colocada aqui nesses padrões, de ser um trabalho, deixa eu ler exatamente como é que tem aqui, para não cometer nenhuma... Trabalho final de graduação. Deve constituir-se em um trabalho individual com o tema de livre escolha do aluno, obrigatoriamente relacionado com as atribuições profissionais, a ser desenvolvido, sob a orientação do professor, arquiteto e urbanista. Ele não define como uma proposta, pode ser qualquer pesquisa. Por que a gente entendeu, na época, que ele tinha um projeto? Porque, como está bem colocado na questão do texto, quando trata do TFG, nos perfis, diz que o trabalho final de graduação é uma atividade, ele não é uma disciplina, é uma atividade avaliativa das condições de qualificação para o exercício profissional. Não é uma disciplina, é uma atividade para a orientação do diploma. E aí se verificou o seguinte, uma grande tendência de se apresentar resultados de pesquisas pontuais relacionados à área de conhecimento do aluno, onde esse conhecimento pontual, ele não exprimia de forma nenhuma a capacidade, uma maneira de avaliar o conhecimento, síntese do aluno adquirido durante o seu curso, toda a sua formação. Então, será que não vai existir esse conflito onde nós estaríamos aprovando agora essa atualização nos perfis de forma contraditória com o que está tramitando no CNE, dentro da reformulação? A minha dúvida foi essa. Obrigado, Heitor. Devolvo, então, para o relator, o colega Gerardino. Vou começar pelo fim. Heitor, dá uma certa confusão aqui, porque o que está em discussão, ou pelo menos o que deveria estar, mas está parado, no Conselho Nacional de Educação, não é o documento que nós estamos referindo ali. Ali nós estamos falando, na tela, perfis da área e padrões de qualidades com arquitetura e urbanismo. Esse é um documento. O que você se referiu que está em discussão com duas propostas são as diretrizes curriculares nacionais. É outro documento. Nós não estamos nos referindo aqui aos critérios de avaliação das diretrizes curriculares. As diretrizes curriculares, como você bem sabe, está ali na apresentação, é um dos itens que tem que ser atendido, porque esse é o critério básico. Esse é o básico. Os perfis e padrões de qualidade vão mais além. Esse documento a gente já discutiu aqui, como o conselheiro Fernando Costa já esclareceu. Nesse, não existem posições divergentes. Não existe. Feito. Então, agora vou retomar as questões anteriores. O Gonçalo colocou, e obrigado pelas contribuições, Gonçalo. Você tem toda a razão. Abrir a caixa preta da nota, pegar aquele 4, aquele 5, aquele 3, e abrir as caixinhas dele, isso é primordial que a gente faça para poder considerar. Nós precisávamos fazer um corte, porque não dá para deixar aberto para avaliar, para ter processo de acreditação para 520 cursos. Nós não vimos os números agora à tarde, pode ter aumentado. Então, nós tínhamos que fazer um corte. Então, esse corte pegou o quê? Do 4 para cima. Porque o 3 é o mínimo. É a licença. Precisa ter licença de funcionamento. Então, não faz sentido a gente verificar esses. Então, a gente pegou dali para cima. Mas nós vamos considerar, está anotado nesse processo piloto, como é que a gente desdobra. E a gente teve uma discussão bastante intensa de qual o indicador usar. E a gente definiu pelo conceito preliminar do curso, pelo CPC. Então, não é a nota do Enad, e não é a nota só do curso. Então, é um dos indicadores. Então, nós vamos considerar, obrigado pela sua sugestão, como você passou pelo processo governamental recentemente, se tiver alguma contribuição a mais, nós agradecemos. Renato, com relação à sua dúvida operacional, você tem toda a razão. Isso passa a ser, passa a ter um valor. Um curso acreditado, com selo de qualidade, ele tem um diferencial com relação aos demais. E nós fizemos essa discussão também, na comissão de ensino, em que o selo, ele só pode ser utilizado pela instituição. Então, isso, por isso que nós precisamos ali das providências jurídicas, jurídicas especialmente, porque na inscrição, no processo, a instituição se compromete a utilizar o selo nas suas peças publicitárias, somente durante o período de validade do selo. Então, não pode ser usado depois. E o selo virá, obviamente, também com o seu prazo de validade, para que ele não possa ser, se a instituição teve o selo, e depois fez um desmonte, como foi citado aqui pelos colegas, preocupação do Oscarito, do Diniz, fez um desmonte no curso, continuar usando esse selo ad eterno. Então, isso também não será possível. Então, isso também está nas preocupações ali do grupo gestor, da comissão, para que a gente possa ter isso detalhado e os cuidados com relação a essa questão operacional. Com relação às manifestações, às contribuições da conselheira Gizane, está perfeito, tem toda a razão. Temos que, obviamente, estamos fazendo os estudos, apesar dos cortes que nós teremos que fazer, todos nós, todas as nossas comissões, terão que fazer cortes no orçamento. Nós já fizemos uma discussão ontem, estamos aí trabalhando com afinco para poder viabilizar esse projeto piloto da melhor forma possível, e para que ele possa se tornar sustentável a partir dali para frente, sem os custos do CalBR. Acho que é isso, presidente. Obrigado. Bom, nós não temos mais inscritos, então, pergunto ao plenário se se sente em condição de votar essa deliberação. Antes, eu pergunto a todas as... Tudo que está em amarelo ali foi acolhido pela relatoria, então, pode tirar, por favor, Jorge, pode tirar, deixar tudo em letras normais. Não, não é remover. Ah, o que está arriscado é o que ele está tirando. Está ok. Deixa o texto como deve ser. Então, pergunto aos colegas, estamos em condição de votar e deliberar. Então, eu convido os colegas que estão no café, os que queiram participar da votação, por favor, que venham ao plenário, que vamos entrar em regime de votação. Pode colocar o quadro de votação na tela também. O quadro de votação, isso. Então, como de costume, os que acompanham o voto do relator digitam um, os que não acompanham dois, os que se abstêm três. Em regime de votação, por favor, digitem seus votos. Desculpe. Por favor, Jorge, algum problema? Só um minutinho, por gentileza. Esse. Pronto? Como está no caput do coisa? O projeto, o sistema de acreditação de custos, tudo bem, não tem problema, não. Pode pôr o quadro dos estados, por gentileza, ou Jorge? Só um minutinho. Pronto. Agora em regime de votação, por gentileza. Não? Então, vamos fazer a chamada nominal. Só um instantinho. Só um minutinho. Não, é o código, não é? É o código do... Jorge, é melhor fazer a chamada nominal? Não tem problema. Se precisar, fazemos nominal. Mas não está, os votos não estão aparecendo embaixo. Não estão aparecendo os votos embaixo. Vamos lá. Então, vamos lá. Vamos ao voto nominal. Deixa eu ver aqui qual é essa folha aqui. São instantes, colegas, que eu não tenho. Se puder me fornecer aqui uma folha de votação. Eu vou usar essa daqui. Pronto. Vamos lá, colegas. Eu vou fazer a chamada nominal aqui para... Não haver dúvida. É projeto de... O que nós estamos votando é o projeto de deliberação plenária que aprova o projeto do sistema de aquisitação de custos de arquitetura e urbanismo do CalBrasil. Como vota o Acre? Ausente. Alagoas. Sim. Amazonas. Sim. Amapá. Sim. Bahia. Sim. Ceará. Sim. Abstenção. Espírito Santo. Sim. Goiás. Maranhão. Sim. Minas Gerais. Sim. Mato Grosso do Sul. Mato Grosso. Não. Abstenção. Pará. Sim. Paraíba. Sim. Pernambuco. Sim. Piauí. Sim. Paraná. Sim. Ausente. Rio de Janeiro. Rio Grande do Norte. Sim. Rondônia. Sim. Roraima. Sim. Rio Grande do Sul. Sim. Santa Catarina. Sim. Sergipe. Sim. São Paulo. Sim. Tocantins. Sim. Instituições de ensino. Sim. Então, aprovado por maioria de votos. Então, cumprimento aí a comissão de ensino, pelo trabalho, o plenário, pelas contribuições, esclarecimentos que proporcionou para o aperfeiçoamento do projeto. É o item 6.3. 6.2, perdão. Não, 6.2. Podemos partir para o item 6.3? Então, vamos lá. Item 6.3. Projeto de liberação plenária que autoriza o presidente do CalBrasil a firmar memorando de entendimento com o Conselho Nacional da Ordem da França. Tem por origem a Comissão de Relações Internacionais. Eu passo a palavra, então, ao colega Fernando Diniz. Por favor, Fernando. Bom, esse acordo com a França, essas conversas foram iniciadas no... Gerardinho, você vai ler? Certo. Estou aqui. Esses acordos foram iniciados, esses contatos foram iniciados já no começo, em 2012, com um dos representantes, o Leonel Carlis, veio para o Seminário Internacional com o CalBrasil no final de 2012, mas nós não tivemos tempo, entre 2013 e 2014, para estabelecermos esse memorando, devido a outras prioridades, falta de pernas também, outras prioridades que foram aparecendo, mas, nesse ano, essa aproximação se concretizou, sobretudo pelas demandas de alguns colegas, estava conversando com o Tostes e o Oscarito da MAPA, falando que existiam muitos arquitetos que gostariam de trabalhar na Guiana Francesa, que havia mercado para eles e tudo, e nós vimos que seria realmente, era um dos grandes países europeus com o qual nós não tínhamos um tratado, tínhamos de jogar com a Espanha, com a Inglaterra e tudo, e nada mais natural que nós estabelecêssemos esse memorando de entendimento também com a França. Então, foi essa a nossa intenção de estabelecer esse memorando, justamente para termos uma aproximação maior com os franceses, que também o seu conselho, sua ordem, também tem uma série de programas que nos interessam. Então, nós vimos que esses programas são muito importantes, porque esses conselhos têm vários anos de experiência acumulada, enquanto nós temos 4, 5 anos, eles já estão, alguns com 100 anos e tudo, então tem programas que acho que é importante nós estudarmos e ter esse canal de comunicação com eles é muito importante. Então, é tudo também para a transferência de profissionais, trabalho, transfronteiriço, então, por isso que nossa ideia de trazer esse memorando aqui para ser aprovado, discutido hoje. O conselheiro Geraldino, eu gostaria de agradecê-lo, porque ele justamente foi um dos mentores dessa aproximação, nas viagens que ele fez por conta própria, pela universidade, ele buscou essa aproximação, evidentemente, pautado nas discussões que tivemos na CRI, e conseguiu avançar isso num tempo até recorde. Então, eu agradeço muito a ele. E eu passo a palavra para ele, para que ele proceda à leitura, ele tem um controle maior de todo esse processo dos franceses, eu gosto de passar a palavra para ele, para ele conduzir a leitura do memorando. Então, eu posso começar. Enquanto nós aguardamos aqui o retorno do colega Geraldino. Então, eu posso começar, então. Está bem. Mas, de qualquer maneira, eu quero só fazer uma pergunta aqui para o pessoal do apoio aqui, nossos funcionários aqui. Conseguiram consertar o sistema de votação? Se não tiver conseguido, manda para mim umas folhinhas de votação, está bom? Obrigado. Então, Fernando, por gentileza. Então, eu vou começar. Memorando, entendi o entendimento entre o Conselho Nacional da Ordem dos Arquitetos da França e o Conselho de Arquitetura e Urbanismo no Brasil. O Conselho Nacional da Ordem dos Arquitetos da França é criado pela Lei nº 77.2, de janeiro de 77, sobre arquitetura, investido de caráter de serviço público para assegurar a gestão, o controle e a representação da profissão da arquitetura no âmbito do poder público, com sede em Paris, Tour Maine-Mont-Parnasse 33, Avenida Maine 75015, neste ato, representado pela sua presidente, Catherine Jacob, arquiteta diplomada pelo governo DPGL, de nacionalidade francesa, titular da carta de identidade, residente em Montreux, Doravante, designado Quinoa, ou Quinoa, França. O CAO-BR, Autarquia Federal, regido pela Lei nº 12.378, tem uma série de dados representados pelo seu presidente, Haroldo Pinheiro, Vila de Queiroz, brasileiro arquiteto e urbanista, residente do Ministério da Brasília, Distrito Federal, Doravante, designado CAO ou CAO-BR. Considerando-se, considerando que o Quinoa, França, FR e o Quinoa e o CAO-BR estão cientes da importância das respectivas finalidades e funções e convencidos da necessidade e da vontade de reforçar a cooperação mútua, considerando que as partes possuem autonomia administrativa e financeira, regimentos, estatutos e procedimentos próprios, considerando que as partes lidam com as questões similares, sob perspectivas e enquadramentos jurídicos diferentes, considerando que ambas as partes acatam as diretrizes das organizações profissionais de âmbito cultural e mundial, como a União Internacional de Arquitetos, o IA, considerando os objetivos comuns e convencidos de que a cooperação descrita nesse memorando de entendimento auxiliará na consolidação das ações e dos esforços para tratar de questões de interesse mútuo relacionadas à arquitetura e urbanismo, ao ensino da arquitetura e urbanismo, à pesquisa, aos padrões profissionais e regulatórios, à mobilidade profissional, às questões ambientais, à prática e ao desenvolvimento profissional, entre outros. Considerando que essa cooperação auxiliará na promoção de uma coordenação harmônica entre o CNOA-France e o KUBR, em relação às respectivas decisões e ações, enfim, considerando a racionalização em diversas áreas de trabalho correladas à profissão de arquiteto e urbanistas e ciência-benefício mútuo que poderá resultar para cada organização ao adotar uma aproximação que permita uma melhor sinergia de trabalho, as partes acordam quanto ao seguinte. Primeiro, atuar conjuntamente para racionalizar o uso e aplicação dos recursos das partes em todas as atividades pertinentes. Segundo, reforçar a capacidade de ação das partes relativas a terceiros, explorando oportunidades para ações conjuntas. Terceiro, compartilhar informações de interesse mútuo. Quarto, promover práticas profissionais de alta qualidade e os códigos de ética da arquitetura e urbanismo em vigor nos respectivos países. Quinto, intercambiar informações relacionadas às normas aplicáveis à profissão, à prática profissional e à valorização do projeto e da construção. Sexto, incentivar estudos sobre a reciprocidade das condições de regulamentação da profissão da arquitetura e urbanismo no seu território e departamentos ultramarinos, bem como fomentar o intercâmbio de profissionais de ambos os países de acordo com a legislação vigente em cada país. Sétimo, estreitar, quando assim considerado conveniente, a colaboração em todas as organizações internacionais de natureza administrativa, Unesco, ONU, OMC, OIT e outras similares, e de natureza profissional em nível internacional ou europeu, UIA, DOCOMOMO, Conselho de Arquitetos da Europa e outras similares. Oitavo, evitar esforços para a ratificação e promoção dos princípios básicos do profissionalismo contidos no acordo sobre padrões internacionais de profissionalismo recomendados na prática de arquitetura, adotados pela União Internacional dos Arquitetos. Nono, evitar esforços para a ratificação e promoção dos critérios consistentes de qualificação profissional e de programas de ensino baseados em padrões internacionais, como constantes na caça para a formação de arquitetos da UNESCO e da UIA. Décimo, incentivar a troca de conhecimentos por meios de publicações, de seminários, exposições, conferências e programas de intercâmbio. Décimo primeiro, desenvolver ações políticas para influenciar formadores de opinião e elaboradores de políticas, para que criem melhores normas e condições para a disseminação da arquitetura de qualidade relevante. Exposições gerais. Os programas e ações de colaboração a serem desenvolvidos serão objeto de ajustes e de cooperação específicos entre as partes que fixarão os direitos, deveres e contrapartilhas inerentes. O uso da entidade visual de fusão institucional deverão ser acordados previamente entre ambas as partes. Assinado por Caterino Jacó e Haroldo Pinheiro Vilar de Queiroz. Bom, então, esse é o documento. Eu passo a palavra, então, ao conselheiro Fernando. Ele quer fazer informações sobre esse memorando. Obrigado, conselheiro Fernando. Bom, esse memorando de entendimento, ele tem um... Bom, ele segue o formato padrão dos demais, como todos vocês já conhecem, ele tem todos esses memorandos, eles têm uma contribuição importante para a melhoria do nosso aprimoramento, tanto da fiscalização, quanto do exercício, quanto para as questões de ensino. Isso, para nós, é muito importante. Nós podemos perceber, no diálogo com o Itamaraty, com agora essa possibilidade real de um reconhecimento recíproco entre os mercados, como o Mundo Sul, Mercosul e a União Europeia, que nós temos agora uma situação de... uma possibilidade real do exercício profissional no outro continente. Me parece isso muito importante, que a gente deva alavancar e deva contribuir. O diálogo com a França é antigo. A França foi um dos países que enviou cartas ao Brasil, apoiando a criação do CAL, assinada pelo Conselho Nacional da Ordem dos Arquitetos. Já tivemos encontros aqui. O Leonel Carli, que foi o presidente anterior do Conselho, participou também de uma das mesas do seminário que realizamos aqui no Brasil em 2012, também foi uma grande contribuição aqui para ajudar na nossa organização interna do CAL. E tivemos aí já algumas oportunidades, que não tivemos custos para o CAL, aproveitando outras agendas e nos reunir com a diretoria institucional para tratar do acordo. A expectativa deles é que, no futuro, a gente possa avançar para um acordo de reconhecimento nos moldes que a gente tem com Portugal. E a diferença desses e dos demais é que esse, objetivamente, contribui para aquele avanço, para aquela demanda que a gente tem tratado, que é uma questão colocada pelo conselheiro Tostes, da expectativa dos colegas do Amapá, que possam exercer a profissão no território da Guiana, que está logo ao lado, o que imediatamente possibilitaria o exercício profissional. Então, eu acredito que é mais até importante que os demais memorandos padrão que a gente tem firmado, porque isso vai permitir esse avanço no diálogo para um futuro reconhecimento recíproco. Espero, viu, Oscarito, que, num curto espaço de tempo, a gente consiga operacionalizar para contribuir para essa exportação de serviços de arquitetura, considerando o cenário que o Tostes colocou aqui para a gente. É isso, Fernando. Inclusive, Geraldine, eu gostaria que esse documento, rapidinho, fosse oficialmente enviado ao CAU-AP, porque nós, no dia 23, vamos ter uma plenária e no item de pauta tem um assunto referente à cooperação entre Brasil Amapá e Goiânia Francesa, não só desse assunto, mas de outros. Então, se puder mandar oficialmente esse documento para subsidiar a discussão lá ainda. Está em discussão? Em discussão, então. Desculpe, é que eu fui ali e voltei. Algum colega inscrito para alguma contribuição? Os colegas estão informando. Bom, é idêntico aos demais, que nós já aprovamos aqui. Então, eu convido os colegas que estão na antessala, os que quiserem votar, para que possamos entrar em regime de votação. Enquanto isso, peço que... Já foi lida a deliberação? Também? Já? Então, pode colocar... Ah, vou fazer a chamada. Eu não posso sair, que eu me confundo. Já leu? Então, por favor, lê aí, enquanto eu organizo aqui. A deliberação plenária, número 60, de 2016. Autoriza a presença do CalBR a afirmar o memorando de entendimento com o Conselho Nacional da L'Ordre des Architects, na minha forte, francês, Conselho Nacional da Ode des Arquitetos que noa na França. O Plenário do Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Brasil, CalBR, no exercício das competências prerrogativas que trata a sessão 1º, art. 9º do Regimento Geral, aprovado pela Resolução CalBR nº 33, de 6 de setembro de 2012, reunido ordinariamente em Brasil, DF, no dia 17 e 18 de novembro de 2016, após a análise do assunto em epígrafe I, considerando que o Comitê Nacional Biregional entre o Mercado Comum do Sul, Mercosul e a União Europeia, o E, tem enviado esforço para a liberalização do comércio de serviços entre os seus países membros, por meio da inclusão de um capítulo sobre o comércio de serviços e direitos de estabelecimento no acordo de associação interregional, o E-Mercosul, considerando a expressiva comunidade brasileira na goleana francesa, departamento ultramarino francês que faz fronteira com o Brasil, onde não há escolas de arquitetura e urbanismo. Considerando a minuta do Memorando de Entendimento MOU, com o Conselho Nacional da Ordem dos Arquitetos, CNOA, na França, aprovada pela liberação CRI-CalBR nº 26, de 2016. Considerando a reunião entre o CalBR, representado pelo Conselheiro José Roberto Geraldino Júnior, e o CNOA, representado pelo Diretor de Relações Exteriores e Institucionais, Isabelle Moreau, em 17 de outubro, na qual foi apresentada a minuta do Memorando de Entendimento proposta pela CRI-CalBR. Considerando o e-mail de 14 de novembro, pelo qual o CNOA informa está de acordo com os termos propostos pelo CalBR. Considerando a comunicação da Secretaria de Comércio e Serviços do CSS-MIDIC, recebida pelo CalBR em 27 de setembro, informando sobre a missão do ministro Marcos Pereira França, em novembro, para a primeira, próxima edição do Diálogo Administrativo Brasil-França, e sobre a realização do quarto Fórum Econômico Brasil-França, promovido pela Confederação Nacional das Indústrias, CNI, e pelo Ministério da Economia, das Finanças e das Asuntas Públicas, MDF, na França. Considerando que o ministério consultou o CalBR sobre o interesse do setor de arquitetura em agências específicas com a França e, após a resposta afirmativa, informou em 27 de outubro que a assessoria internacional do ministro estava ciente do assunto e trataria das articulações entre os governos para incluir na cerimônia, com a presença dos ministros do Brasil e, se possível, da França, Ministério da Cultura, a assinatura do MOU entre o CalBR e o Quinoa, como se chegasse a um acordo até a data estipulada. Considerando o e-mail de 8 de novembro do CCS-MIDIC, encaminhando a agenda preliminar do Fórum Econômico França-Brasil, que terá lugar no dia 21 de novembro em Paris, na qual foram previstas, no período da manhã, a assinatura de um documento conjunto entre ministérios de ambos os países, visando um programa piloto de internacionalização de startups, além do referido memorando de entendimento entre o CalBR e o Quinoa, a França. Deliberou. Primeiro, fica o presidente do Conselho de Agricultura e Urbanismo do Brasil autorizado a firmar o MOU com o Conselho Nacional da Loja de Arquitetos da França. O memorando de entendimento de que trata o item 1 será firmado, tendo como base a minuta anexa a esta deliberação plenária. Proposta pela Comissão de Relações Exteriores, escrito CalBR. Esta deliberação entra em vigor nesta data. Obrigado, colega Fernando. Pois não, Manoel? Lá no início, eu creio que está errado um escrito, considerando no bi-regional, parece-me que está com dois R's. Ah, é a nova grafia, não é? Antigamente era bi-ifem regional. Falta de atualização. Ninguém falou com você. Crianças, vamos lá. Obrigado. Colegas, desculpe. Desculpe, colegas. Mas eu concordo com o Manoel, sabe? Realmente, a grafia antiga era mais normal. Bom, colegas, então podemos entrar em regime de votação? Então vamos lá, chamada nominal. Acre. Está funcionando? Está funcionando? Está funcionando? Está funcionando? Está funcionando? Então vamos testar. Então vamos lá, o quadrinho inferior, um momento ainda. Pronto? Agora, em regime de votação, podem digitar seus votos. Digitam um, os que aprovam, dois, os que não aprovam. Abstenção, três. Está funcionando, sim. Podem votar. Distrito Federal. Ceará. Ceará está ausente. Não está conseguindo. O Piauí declara voto, então, está bem, Wellington? O Roraima ausente, o Ceará ausente. Então, concluído o regime de votação. Então, aprovado por 25 votos, por unanimidade. Então, cumprimentos à Comissão de Relações Internacionais pela tarefa cumprida. Vamos adiante, então. Item 6.4. É o projeto de liberação plenária que cria vagas de empregos efetivos no quadro de pessoal do Conselho de Arquitetura e Urbanismo. Secretaria-Geral da Mesa. Colegas, vamos lá? Podemos entrar nesse ponto de pauta? A própria presidência está trazendo, após ouvir o conselho diretor, e trata-se de uma providência para o cumprimento de uma deliberação que nós tomamos quando aprovamos o regimento eleitoral. Nós decidimos estabelecer um quadro de funcionários para dar suporte à comissão eleitoral no processo eleitoral do próximo ano. E, vamos dizer, adicionalmente, promover um alívio para a Secretaria-Geral da Mesa, que tem tido algumas dificuldades com a distribuição de tarefas pelo quadro que lá temos. Há alguns assuntos que estão sendo vistos lá, serão discutidos, inclusive, nos próximos dias, que trata de, vamos dizer, até de um entendimento um pouco equivocado, eu vou abordar esse assunto aqui logo agora, para que todos saibam, um entendimento um pouco equivocado sobre a ênfase que nós solicitamos no concurso público em determinadas áreas. A ênfase, como o próprio nome diz, a própria palavra diz, é ênfase, é um conhecimento adicional que se tem sobre determinado assunto. Não é... Essa ênfase não provoca exclusividade. Então, o trânsito de assessores das comissões para, eventualmente, dar suporte a uma comissão ou outra e ao trabalho de plenário, que é o resultado do trabalho conjunto das comissões, essa ênfase não pode ser, naturalmente, impeditiva do trabalho solidário conjunto da Secretaria-Geral. De toda maneira, nós estamos trabalhando com um grupo bastante restrito e que, às vezes, provoca dificuldade no suporte às comissões todas que nós temos, e colegiados. Os colegiados, nós, inclusive, já até tiramos do suporte da Secretaria-Geral. É controlado na Secretaria-Geral, como deve ser, mas o suporte de assessoria, de produção de atas, essas coisas todas, já tem sido feito por outras áreas do CAL. Digo os três colegiados que nós temos hoje. Então, trazemos aqui, há outras situações, de gravidez, férias, e tudo que, às vezes, cria-se dificuldades também. Então, a proposta de deliberação plenária, ela adicionaria mais um arquiteto e urbanista, cargo profissional analista superior, PAS, salário de R$ 8.402,48, e um assistente administrativo, cargo profissional de suporte técnico, PST, salário 4,222,80. As despesas, o comprometimento na folha de pagamento, impactará, hoje a nossa folha está impactando em 37,06, passará, então, para 37,66, cresce seis décimos. E o terceiro membro, o terceiro membro que foi estabelecido naquela resolução, esse nós conseguiremos mobilizando os próprios funcionários que nós temos, que, pela nossa avaliação, é suficiente, é possível. Então, eu vou passar a leitura aqui da deliberação. Deliberação plenária número X, de 2016. Cria vagas de empregos efetivos no quadro de pessoal do Cal Brasil. O Conselho de Arquitetura Urbana do Brasil, no exercício das competências prerrogativas de que trata o artigo 28 da Lei nº 12.378, de 31 de dezembro de 2010, e os artigos 2º, 3º e 9º do Regimento Geral, aprovado pela Resolução Cal Brasil nº 33, de 6 de setembro de 2012, considerando a necessidade de pessoal efetivo para atender a execução dos serviços e atividades do Cal Brasil, neste momento requisitado na Secretaria-Geral da Mesa, deliberou, 1, ficam criados no quadro de pessoal do Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Brasil os seguintes empregos efetivos, 1.1, profissional analista superior, PAS, ocupação arquiteto e urbanista, formação, graduação em arquitetura e urbanismo, lotação imediata, Secretaria-Geral da Mesa do Cal Brasil, remuneração... Desculpe. Por que o que você me deu? Está diferente. Bom, bom, bom. Desculpe, o valor de 8 mil que eu li antes é uma projeção para o ano que vem. Eu vou ler o valor que vale hoje, o valor que está valendo o outro. Ignorem o outro, porque vai ser aprovado quando da época da aprovação do orçamento. Então, remuneração, 7.787 centavos, uma vaga. 1.2, emprego, profissional de suporte técnico, PST, ocupação, assistente administrativo, formação, nível médio, lotação imediata, Secretaria-Geral da Mesa do Cal Brasil, remuneração, 3.910 reais, uma vaga. 2, as atribuições dos empregos criados na forma do item 1 desta deliberação plenária nos termos do plano de cargos, carreira e remuneração do Cal Brasil, aprovado pela portaria normativa nº 47, de 8 de agosto de 2016, e alterado pela portaria normativa nº 50. O que foi? Mas pode ir com calma, não precisa. Eles estão com algumas dificuldades, eu sei. Então, vamos com calma, não precisa. São as seguintes. Relativamente ao emprego profissionalista superior, ocupação arquiteto e urbanista, as atribuições descritas no item 2 e sub-item 2.8. Relativamente ao emprego profissional de suporte técnico, ocupação assistente administrativo, as atribuições descritas no item 1 e sub-item 1.3. O provimento dos empregados criados na forma do item 1 desta deliberação plenária será feito com o chamamento de aprovado no concurso público de nº 1, 2013, para provimento de vagas e formação de cadastro de reserva em empregos de nível superior e nível médio, objeto de edital nº 1, 2013, e CalBrasil, normativo, e mediante o plano de cargos, carreira e remuneração do CalBrasil, aprovado e instituído pela portaria normativa nº 47, de 8 de agosto de 2016, e alterado pela portaria normativa nº 50, de 26 de outubro de 2016, respeitado o seguinte. 3.1. Relativamente ao empregado profissionalista superior do PCCR, PAS, ocupação arquiteto e urbanista, dentre os aprovados para o emprego 602 do concurso público nº 1, 2013, analista técnico de órgãos colegiados, ênfase em prática profissional em extinção. 3.2. Relativamente ao emprego profissional de suporte técnico do PCCR, PST, ocupação assistente administrativo, dentre os aprovados para o emprego 201 do concurso público nº 1, 2013, assistente administrativo em extinção, que estão mudando para o nome lido inicialmente, o PST. 4. Essa deliberação plenária entrevigou na data de sua publicação no Sítio Eletrônico ao Brasil, na Rede Mundial de Computadores. É isso. Então, em discussão, algum colega tem alguma contribuição? Colega Clênio? Queria saber se vai haver cortes de comissionários. Não. Pelo contrário, nós estamos precisando agregar esses dois funcionários em função da necessidade, especialmente, da Comissão Eleitoral Nacional. Especialmente. Especialmente. E eu friso aqui, lembrando da primeira gestão, que a presidência, a administração do CAL, tem autorização para chegar até 55% do seu orçamento para pessoal. E até aqui nós temos mantido sempre no limite de 40%, e forcelando um pouco em função de uma comissão especial ou outra, que às vezes tem que pagar um adicional, em função de trabalhos de responsabilidade extraordinária. Alguma contribuição a mais? Dúvida? Podemos... Estamos informados? Podemos entrar em votação? Colega Wellington Camarço? Alô. Está sendo criadas essas duas novas funções, não é isso? E sendo aproveitado um concurso já realizado em 2013. Isso legalmente é previsto, tendo em vista que o concurso é uma direção, ele tem um direcionamento muito específico, foi previsto isso no concurso? Sim, sim. Como cadastro de reserva. E houve uma solicitação geral, inclusive dos CAL estaduais, de pedir... Nós pensamos até em extinguir para fazer um novo, mas houve uma solicitação ampla, de todos os que nós realizamos, para manter. E então, estamos seguindo essa orientação, assim como os CAL estaduais. Certo? Podemos entrar em regime de votação? Então, peço que coloque o quadro na tela, Pauliana, por gentileza. Então, o projeto de liberação plenária, que cria vagas de empregos efetivos, do quadro de pessoal do Conselho de Arquitetura e Urbanismo, Secretaria-Geral da Mesa. Os que aprovam digitam um, os que não aprovam dois, os que se abstêm três. em regime de votação, por gentileza. Podemos concluir? Podemos concluir? Então, concluído o regime de votação, então, aprovado, pela unanimidade dos votantes. Muito obrigado aos colegas, para me tomar as providências solicitadas. São cinco horas, eu acredito que podemos tratar do ponto de pauta seguinte, item 6.5, projeto de liberação plenária, que institui e compõe a comissão temporária de auditoria do cumprimento da Lei de Acesso à Informação no Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Brasil e dos Conselhos de Arquitetura e Urbanismo dos Estados e do Distrito Federal e das outras providências, que tem por origem a Comissão de Organização e Administração. Passo a palavra, então, para a colega Gislaine, por gentileza, Gislaine. Colegas, eu acho que é mais fácil já colocar direto a proposta e a minuta de deliberação plenária, porque ali está explicado tudo o que, na verdade, define e determina a criação dessa comissão, faz parte do decreto e dos acordos que nós assinamos com o TCU a composição e a criação de uma comissão de auditoria. Então, assunto, instituição de comissão temporária de auditoria do cumprimento da Lei de Acesso à Informação no CalBR e nos CalF. Deliberação plenária DPOBR 0060-05-2016. Institui e compõe a comissão temporária de auditoria do cumprimento da Lei de Acesso à Informação do Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Brasil e dos Conselhos de Arquitetura e Urbanismo dos Estados e do Distrito Federal e das outras providências. O plenário do Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Brasil, CalBR, no uso das competências previstas no artigo 28 da Lei nº 12.378, de 31 de dezembro de 2010, nos artigos 2º, 3º e 9º do Regimento Geral, aprovado pela Resolução nº 33, de 6 de setembro de 2012, considerando a Lei nº 12.527, de 18 de novembro de 2011, a Lei de Acesso à Informação, as diretrizes do Decreto nº 7.724, de 16 de maio de 2012, e a súmula da Comissão Mista de Revalidação de Informações da Presidência da República nº 7, de 2015, constando disposto no Acórdão nº 96, de 2016, plenário, de 27 de janeiro de 2016, e no Acórdão nº 2.513, de 2016, plenário, de 23 de setembro de 2016, do Tribunal de Contas da União, TCU, considerando o dever do cumprimento do Plano de Ação do Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Brasil, CalBR, e dos Conselhos de Arquitetura e Urbanismo dos Estados do Distrito Federal, CalF, para execução integral da Lei de Acesso à Informação, a Lei nº 12.00527, de 2011, e seus regulamentos, homologado pelo Tribunal de Contas da União, TCU, considerando que o regimento geral aprovado pela Resolução CalBR 33, de 6 de setembro de 2012, verse em seu artigo 9, inciso 21, que compete ao plenário do CalBR determinar a realização de auditoria financeira contábil-administrativa patrimonial institucional no CalBR e nos CalF e, considerando a deliberação de comissão 51.2016 da COA, que recomenda ao plenário do CalBR a instituição e composição de comissão temporária para auditoria do cumprimento da Lei de Acesso à Informação no CalBR e nos CalF. deliberou. 1. Instituir a comissão temporária denominada Comissão Temporária de Auditoria do Cumprimento da Lei de Acesso à Informação do CalBR e dos CalF para auditar o cumprimento do Plano de Ação do Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Brasil e dos Conselhos de Arquitetura e Urbanismo dos Estados e Distrito Federal para execução integral da Lei de Acesso à Informação e seus regulamentos, desenvolvido em cumprimento ao Acórdão nº 96, de 2016, plenário de 27 de janeiro de 2016, do Tribunal de Contas da União, e homologado pelo Acórdão nº 2.513, de 2016, plenário de 28 de setembro de 2016, do Tribunal de Contas da União, TCU. 2. Nomear os seguintes membros para compor a comissão temporária. Obviamente, isso é uma proposta. A. Gislaine, conselheira federal, coordenadora da Comissão de Organização e Administração do Cal, como coordenadora da comissão temporária. 3. Andrei Candiota da Silva, gerente-geral e autoridade de monitoramento da Lei de Acesso à Informação no CalBR, conforme a portaria normativa CalBR nº 44, de 2016, modificada pela portaria normativa CalBR nº 45, de 2016. 3. Emerson Charley, não sei se eu disse corretamente, da Fonseca Fraga, analista de comunicação do CalBR, como relator da comissão temporária. D. Rodrigo da Silva André, analista técnico de órgãos colegiados com ênfase em planejamento e administração do CalBR. O Rodrigo é o assessor da COA. E. Zaqueu Chaves da Cunha, analista de orçamento do CalBR. 3. Definir o período de 28 de novembro de 2016 a 23 de fevereiro de 2017 para a realização das atividades da Comissão Temporária de Auditoria do Cumprimento da Lei de Acesso à Informação no CalBR e KUF. 4. Determinar que a Comissão Temporária desenvolva seus trabalhos com base no Acórdão 96 do Tribunal de Contas e no Acórdão 2513, Plenário, também no Tribunal de Contas, e nas previsões do Plano de Ação do Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Brasil, CalBR, e dos Conselhos de Arquitetura e Urbanismo dos Estados e Distrito Federal, KUF, para execução integral da Lei de Acesso à Informação e seus regulamentos, anexo a esta deliberação plenária. 5. Comunicar aos presidentes dos Conselhos de Arquitetura e Urbanismo dos Estados e do Distrito Federal, KUF, da instituição em composição da Comissão Temporária de Auditoria do Cumprimento da Lei de Acesso à Informação no CalBR e KUF. Isso, são 5. Lógico que o resto é assinatura. Sim, é até os 5. É isso, presidente. Obrigado, colega Gislane. Em discussão, algum dos colegas tem alguma contribuição ou precisa de alguma informação complementar? Podemos entrar em regime de votação? Então, por gentileza, Poliana. Já dá? Então, em regime de votação, por favor, os que aprovam 1, os que não aprovam 2, os que se abstêm 3. O que é isso? Concluído, todos votaram. Então, aprovado por unanimidade. Parabéns, Gislaine, está nomeada coordenadora dessa comissão prazerosa de... de auditoria, de auditoria, nossa auditora maior. E vamos ver as providências necessárias para a boa atividade dessa comissão. Colegas, nós chegamos aqui no ponto que eu estava previsto para hoje. Temos mais cinco pontos de pauta para amanhã, seis pontos com aquela que nós adicionamos. Então, eu pergunto, podemos encerrar por hoje? Conseguimos terminar um pouco mais cedo? Encerramos por hoje e retomamos às nove da manhã. Só convido, então, se todos concordaram pela manifestação, concordaram. Eu só convido os colegas da Comissão de Relações Internacionais, eu convoco aqui os colegas da Comissão de Relações Internacionais só para responder a demanda do Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior. Muito obrigado a todos e retomamos, então, às nove horas de amanhã. O que é isso? A gente não sabe o que é isso. Nem eu. Ele diz, convoca. Convoca. O que é isso? 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 Então tá. Até hoje. Então tá. Vocês vão fazer uma reuniãozinha agora? Vou tratar de outras coisas. Que delícia. Aproveitem. Quer uma auditoriazinha? Obrigada. Obrigada. Obrigada.